Renata Moedo, que prazer te receber aqui, eu só vou fazer uma correção, tá, antes de apresentar, você andou falando por aí que a gente poderia ter uma conversa boa porque eu li o livro todo, mas não, ainda tô no capítulo 1, tá, só pra você saber, são 3 capítulos, eu li a apresentação, me impressionou pra caramba, ela é impressionantemente bem amarrada, e eu li o capítulo 1, faltam 2 e 3, mas vamos ver o que é que eu consigo conversar com você, tendo como base a apresentação e o capítulo 1, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. É, minha honra mais uma vez poder fazer uma conversa com uma pessoa intelectual, com uma senhora, a questão é que sempre que a gente fala publicamente, pode ser a última vez, né, como eu falei lá no Monarque, gente, primeiro que, todos nós estamos a uma frase de sermos presos, né, e mesmo que você diga claramente que o mais um é dois, ainda aparecem os Dalits lá, eu tô dizendo que eu sou contra o cara criminalizar a Dogpill, né, o bestialismo, o cara vai lá e diz que eu sou defensor do bestialismo, né, e não é um, vários, vários caras, né, mas foram centenas de pessoas aparecendo no meu, no meu, nos minhas redes sociais, você vai morrer, estuprador de cachorro, não sei o quê, estuprador de gato. Pois é, a nossa pregação não é para a maioria, né, a gente prega para os remanescentes. Pois é, mas, na verdade... 500 anos antes de Cristo, já era claro, né, que Aristóteles e Platão dizem que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Jesus disse que a maioria vão para o inferno, né, que a casa de meu pai é como casamento do filho do rei. A gente não precisa convencer a maioria das pessoas, né, a gente só precisa convencer as pessoas que ainda sustentam o sistema, né, que são os produtores, né. É, e na verdade é as pessoas que querem manter a dignidade, porque o que é muito difícil hoje é quando, como o globalismo é um negócio tão pesado, e o globalismo e os poderes também concorrentes são um negócio tão pesado que você acaba sendo comparsa, entendeu, quanto menos você espera. E o que eu acho interessante é que no seu livro você consegue demonstrar que o Bitcoin, ele é um instrumento, ele é um instrumento, é uma ferramenta que permite você ficar de fora dessa canalice toda e, de alguma maneira, não alimentar isso, e ele também é um bote salva-vidas, mas as pessoas ainda têm preconceito do Bitcoin. Assim, agora que teve essa alta, eu acho que o pessoal tá abrindo o olho, né. Quero só que, enquanto você vai falando, só mostrar aqui pro pessoal, ó, o Yuri Vieira, autor desse livro, que já esteve aqui comigo numa live, é um dos maiores defensores do Bitcoin desde 2015. Ele vive de Bitcoin, se vocês não sabem, consegue ser livre, produzir a literatura e nesse livro dele, que é extraordinário, a sábia e ingenuidade do doutor João Pinto Grande, ele tem aqui uma homenagem ao Satoshi, cara. O último conto chama A Satoshi, o que é de Satoshi. E é uma homenagem, porque quando ele entendeu o Bitcoin, ele quis mostrar pras pessoas, então eu queria também elogiar aqui a sua atitude de, apesar dos riscos, tá o tempo todo divulgando um assunto de tamanho importância, Renato. É, não é só risco. Eu tenho uma certeza de que me doxando, eu tô reduzindo a expectativa de vida e aumentando brutalmente a chance de eu e minha família morrermos de uma morte não natural. A questão é que na hora que você entrega, na hora que você entrega, você não tem mais... Na hora que você entrega, como tem no Pai Nosso, né, na hora que você renuncia a sua própria vontade pra que seja feita a vossa vontade e não a nossa, né, você não tem mais nada a perder. Todos nós estamos mortos já, né, aquele negócio lá do... Tem uma palestra de 15 minutos, né, do Steve Jobs, quando ele foi para a ninfo de uma turma lá, ele diz isso claramente, você já tá nu, você vai morrer, você não tem nada a perder. Se você ficar se preocupando com picuinha, você não vai fazer nada de relevante. Você tem que ter fé. Se você não ter fé em Deus, você tem que ter fé em alguma coisa. Se não, você não vai fazer nada de relevante na vida, você vai viver com medo, né. Você vai ser o escravo pela própria natureza, né. Pra você ser realmente livre, você tem que perder o medo de morrer. Se você tiver entregue já a Nosso Senhor Jesus Cristo ou qualquer outro, você acabou. Você tem que estar com convicção e que você não tem nada a perder e morrer é ganhar, não é isso? Exatamente. Mas isso aí, você acabou de definir a virtude da coragem, que é um negócio que tá em extinção hoje em dia, não você acha não? Mesmo entre os homens, hein, que é uma virtude varonil, a coragem, e o que a gente vê aí são os homens cada vez mais efeminados, né. É um negócio absurdo. Uma vez eu fiz um vídeo chamado Por que as feminazes são infelizes? A mulher que quer acha que a coisa melhor do mundo é ela tentar ter os mesmos pesos e deveres de um homem, vai ficar infeliz, né. E o homem, por outro lado, que se deixa, assim, levar por esse discurso que destrói sua natureza e suas virtudes, né. E aí a gente vai pro buraco, assim, o Bitcoin nesse sentido é um negócio que eu acho, assim, incrível, porque por meio da racionalidade, você escapa a esse controle que é todo feito via passional por esse pessoal aí que você fala, os donos do mundo, né. Outro dia eu vi você num canal que o pessoal não entendeu quando você fala os donos do mundo. Eu comecei a rir, eu falei, ai, caramba, aluno do Olavo, ele vai ter começado a beber, né. Mas aqui, se você quiser pegar as premissas, pode ir embora, que o pessoal tá acostumado. Inclusive, o cara que trata disso muito melhor do que eu, e há 10, 15 anos mais de tempo, inclusive eu tava jogando minhas coisas fora, achei um fichamento meu da Nova Ordem Mundial, em tradução à Nova Ordem Mundial, inclusive o professor já doou dinheiro aí no chat. Do Alexandre, o Alexandre tá aqui, ó, tem o Presença Ilustre, olha ele aqui, ó. É que aqui tá correndo esse chat, ó, ele ficou aqui atrás. Quinta-feira, quinta-feira, eu normalmente fico alternando entre a quinta técnica do Fausto e o programa dele, e hoje não teve nenhum dos dois, os dois deixaram de fazer o programa pra ele dar audiência, também, professora. Que bom. Mas em relação à sua primeira fala, é o seguinte, na teoria geral do Estado, na ciência política, antigamente se ensinava que existia um negócio chamado interesse público, que os governos faziam, o que era melhor pra todo mundo, só que uma coisa que até uma criança de 5 anos entende que não é. O que os governos fazem é o que é melhor pra eles mesmos, né. Então foi criou uma outra disciplina, demonstrando como os políticos fazem o que é melhor pra eles mesmos, que se chama Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, né. Essa teoria demonstra formalmente, há mais de 40 anos, mais tempo do que a gente existe, que em face de um estado de exceção, o seu voto na urna é irrelevante. Os seus votos relevantes é o que você faz com o seu dinheiro e o que você faz com o seu corpo. Você só pode se opor a uma ditadura totalitária com armas, matando e morrendo, ou desinvestindo, votando com os pés, ou com os pés ou com armas. Você só pode votar com armas quando existe uma certa organização e tal. A teoria das elites mostra, né, que não é a maioria, não são os mais ricos, não são os melhores que ganham, são os mais organizados. Tem mais de 100 anos, né, de pareto. A gente não tem como organizar um exército, um estado paralelo e vencer a república. O que a gente pode fazer é não compactuar com isso, não colaborar, né. Dar a César o que é de César, né, fazendo analogia aí com o Yuri. Quando Jesus disse dar a César o que é de César, não significa que é pra você dar a sua plantação a César. É pra você dar uma coisa que tá marcada com a cara da mãe de César a César. Não a sua plantação, não o seu trabalho. E tudo que existe nesse mundo é de Deus. As coisas que pertencem ao diabo são pelas mentiras, as coisas que não existem fisicamente, né. Então, você dá ao governo o que ele merece, nada, né, isso. E você dá, você e a sua família, as coisas que ela realmente merece, que é o fruto do seu trabalho. O Bitcoin é o primeiro ativo inconfiscável da história da humanidade e mune a controle de capitais. Então, o cara que tá na Argentina, que tá na Venezuela, que tá em Cuba, é uma possibilidade. E você continuar vivendo no Brasil, que inclusive a criminalidade no Brasil tende a diminuir dezenas de vezes nos próximos anos, né. E você continuar vivendo no seu país, tendo um padrão de vida extraordinário, sem ter que fugir, sem ter que cair fora. Agora, pra isso, você tem que fazer um OPSEC. Você não pode se doxar, como eu tô fazendo aqui agora. Você tem que adquirir bitcoins e manter uma rotina que não deixe isso claro, pra não atrair a sanha dos bandidos públicos e privados, né. E além disso, tem também, eu me lembro que você fala, assim, no livro, você explica uma coisa que eu achei bem importante. Não me lembro se tá na apresentação do capítulo 1. Aqui você fala que a pessoa tem que, ela, gerenciar. Não adianta, tem um pessoal que acha que, ai, já sei, eu vou comprar bitcoin de um intermediário, entendeu? Como se fosse esse dinheiro que você pega uma corretora, eu vou pegar e usar uma corretora, vou pôr alguém pra cuidar do meu dinheiro. E por ser uma propriedade, por ser, digamos assim, a primeira vez que a gente tem a possibilidade da propriedade privada absoluta, é um problema se você não entender como funciona o sistema para você ter domínio sobre ele. Eu entendi bem, eu entendi mal. Pelo que eu entendi, a gente tem que aprender a gente a lidar com o sistema e não depender de terceiros. É. Essa explicação moral do bitcoin é muito difícil de fazer, porque não compreende por que o ouro foi dinheiro e por que o ouro deixou de ser dinheiro. A senhora compreende por que o ouro era o padrão mundial de dinheiro durante milênios? Por que o ouro era prata, cobre? Por que eles não fizeram com outro metal? Por causa da densidade? Não sei. Tinha um país, até durante a Primeira Guerra Mundial, na China e na Índia, salvo engano, o padrão era prata. O problema é que todos os países que não usaram o ouro como padrão, eles foram obliterados financeiramente. Tem inscrições nas pirâmides do Egito, tem inscrições na Síria, nas primeiras cidades de civilizações, dizendo que eram quatro partes de prata, compravam uma de ouro. Aí depois tem de seis para um, na época de Cristo era de oito para um, no Antigo Testamento, no Novo Testamento era doze para um, na época medieval era dezesseis para um, no ano passado bateu mais de cem. Agora é oitenta, noventa. A prata se desvaloriza em ouro, todos os séculos, durante cinquenta séculos. Se a prata nunca ganha do ouro, ganha. Pode ganhar por anos, uma década, por meses, mas sistematicamente, por quê? Porque a prata tem uma elasticidade maior. Um aumento de dez ou vinte, ou qualquer quantidade de porcento no valor da prata, aumenta mais sua produção do que a do ouro. Porque a maior parte da prata não é acumulada, e a do ouro é. E a mesma coisa acontece com o cobre. Qualquer sua civilização tivesse escolhido acumular cobre em vez de ouro, ela seria menos pobre. Porque ela teria, toda vez que o cobre começasse a aumentar de valor, e aumentar o estímulo a produzir cobre, e como é fácil, muito mais fácil, explodir a inflação do cobre, do que a do ouro, e o mundo é assim, está cheio de um negócio que correr mais rápido e tem uma elasticidade maior. Então, tipo assim, ele não serve, o ouro é dinheiro, porque ele tem uma relação de estoque de fogo, uma inflação, uma escassez muito alta, e ele deixou de ser dinheiro exatamente, porque 100% das vezes que alguém teve o poder de pegar um papel e de dar um vale-ouro, uma hora ele deu calote. Todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então, o Bitcoin... Então, foi a, digamos assim, a falsificação do ouro, que acabou com o ouro, porque... É o padrão ouro. É, quando você põe papel no meio, você está falsificando, né? É, você está dando uma promessa, que pode ser boa ou ruim. Quando você tem um Bitcoin numa corretora, num Tyson Autocustódia, você não tem Bitcoin. Você tem crédito do Bitcoin. Como você tem dinheiro no banco, você não tem dinheiro. Você tem crédito de dinheiro, pode ser bom ou pode ser ruim. Depende, você vai saber na hora que você cobrar, né? Mas não é seu. Mas não é seu, né? Você tem crédito. Você não tem dinheiro, você tem crédito. Você tem direitos a cobrar dinheiro de alguém. A questão é que você, se alguém, nem tem o dinheiro para lidar, né? Como aconteceu agora com a FTX, com a BlockFi. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin não tem mais. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin não tem mais, que confiaram em terceiros. Eles não entendiam porque o ouro deixou de ser dinheiro. Isso. Tá, porque foi pelo mesmo motivo. Então, se a pessoa não entende como é que o ouro deixou de ser dinheiro, ela não vai saber lidar bem com o Bitcoin. E se ele não entendeu por que ouro era o dinheiro, ele não entende, por exemplo, que a inflação real é o aumento da base monetária. Que tudo em real, nos últimos 10 anos, se desvaloriza em média 20% ao ano. Se você não tem crédito, descontado o risco, trabalho, impostos, todos os gastos. 23% ao ano em real, nos últimos 10 anos, tem perdido riqueza. Porque eles aumentam a quantidade de reais, que é 23%. E a riqueza no Brasil, o mesmo nominal, ela nunca recuperou em 2011. A tendência, o Brasil está envelhecendo, uma das sacadas do livro. Inclusive, a gente afirmava que a projeção do IBGE estava errada, a IBGE reconheceu. A maioria das capitais do Nordeste tem menos gente hoje do que há 10 anos atrás. Tem capital do Nordeste que tem 14% menos gente. E aí o envelhecimento, ele não é linear. Daqui a 10 anos vai ser o dobro, e daqui a 20 anos, 4 vezes mais. Tem lugares aí, a Coreia do Sul se projeta daqui a 40 anos. Tem um terço da população atual, não é isso? Tipo, a tendência é um negócio mais medonho, né? Tem mais gente da nossa idade do que de 4 anos nesse país. Mas as pessoas não têm mais filho? As pessoas não têm mais filho? Nossa geração foi a que mais morreu. A nossa geração pegou o ano de morrer 79 mil pessoas, que no ano passado morreram 40 e poucas, não é isso? De morte violenta. É isso. Nossa geração que morreu mais. Ainda tem mais gente da nossa idade do que com 4 anos. Tem países como a Coreia que tem mais gente com 60 do que com 6, né? Caramba. Que é o que vai ser aqui no Brasil daqui a 20, né? Eu acredito que isso só vai ser revertido com o fim do Estado Social. E três etapas pra isso vai ser o fim do sexo no contrato atual. Mas o Estado Social parece que ele tem tudo pra colapsar, ele não tem como se sustentar assim. A maioria deles colapsou. Tem um filme, inclusive, tem dois filmes excelentes. As primeiras duas experiências de Estado Social foi no México, né? Que teve o negócio dos cristeiros lá, que eles mataram milhões de cristãos, foi um massacre e tal. Pra comer na internet, filme dos cristeiros, é um filme excelente, mostra o guri, ele só precisava dizer. Diga, fuck Jesus, né? Diga que se foda Jesus e tal. Ele não quis. Isso. É, é um mártir. A mãe, a mamãe não quer ver você morrer, né? Isso, tipo, aconteceu isso, isso são coisas registradas, teve o processo todo pra canonização. A mãe, por mim, meu filho, diga que se foda Jesus só pra você viver, viva a república, e ele prefere morrer, né? Tipo, várias pessoas preferiram morrer, padres e tudo mais, né? Aquele padre, aquele padre criminoso, bêbado e tal, aquilo aconteceu do soldado chegar e dizer, você é um vagabundo, você é um bêbado, não sei o que lá. E ele fala assim, tudo que eu fiz, eu me arrependo. Agora, se eu chegar e disser pra você, foda-se, Jesus, eu não vou me arrepender. Tudo que eu fiz de errado, agora vai estar zerado, porque eu vou morrer como Marte e me mate, né? Essas coisas têm testemunho e tudo mais. E outro exemplo do Estado Social foi a república de Weimar, que criou o bigodismo, que a maioria das pessoas na Alemanha passaram a ter experiência de primeira pessoa de prostituição de filhos e netos pra comer, né? É, só bagunça. Essa é a consequência do Estado Social, né? É colapso total, e aí no colapso, a maioria das pessoas que é fraca, evidentemente que a moralidade vai pro espaço, né? São poucos esforços que aguentam, né? A maioria das pessoas, elas não percebem o empobrecimento pelo aumento da base monetária, porque tem um ganho tecnológico. A questão é que, por exemplo, o governo imprime 23% mais de real por ano, aí você sente que você perdeu 5 ou 10% de compra, porque a tecnologia tem avançado. Até o empregado doméstico, o trabalhador rural, com o WhatsApp, ele otimiza o tempo dele. Não só gente que não trabalharia, que tá trabalhando com o Uber. Tem centenas de pessoas fazendo o mesmo trabalho, eles fazem o mesmo trabalho pra uma pessoa que paga mais, só o fato de haver o WhatsApp, dele ser facilmente encontrado e comunicar gratuitamente. Você não percebe a sua perda por causa do ganho de tecnologia. As coisas, em qualquer sociedade que avança tecnologicamente, era pras coisas ficarem cada vez mais baratas, e aqui as coisas ficam cada vez mais caras. É impressionante. E assim, não, desculpa, completa aí que depois eu tenho uma pergunta pro senhor. A diferença entre o preço que aumenta e o aumento da base monetária é a senhoriagem. E isso é mais pro governo, isso aumenta a riqueza do governo hoje. O governo gasta mais, ele consegue apropriar mais riqueza através de senhoriagem do que através de tributos. Mas olha só, Renato, eu me lembro que teve uma vez que eu tava num desses programas como comentarista e o pessoal tava discutindo ali todo empolgado com aquela redução de alíquotas que o Bolsonaro fez desesperado no último ano, já percebendo que ele poderia perder a eleição e tal. E aí eu lembro que eu peguei, eu cheguei a fazer um comentário tipo ah, muito obrigado, você reduz a alíquota, meu amigo, mas com a inflação que tem no Brasil, isso aí não é redução de imposto, entendeu? Porque via inflação é que a gente se ferra, via inflação que vocês estão, assim, eu não sei explicar com a clareza que você faz, mas a inflação pra mim é imposto indireto, entendeu? E aí não adianta nada você ficar falando ah, puxa, ele está reduzindo, não dá pra você falar que você é o presidente que reduziu o imposto se você foi o presidente durante o governo que teve tanta inflação. E não adianta também por só na conta da pandemia, né? E eu tentei explicar ali pras pessoas, obviamente que muita gente não entendeu, e eu coloquei um trecho ali em que o Rothbard, no livro O Que O Governo Fez Com Nosso Dinheiro, explica essa questão da inflação ser uma maneira de confisco, assim, do governo absurda. E eu tentei explicar isso, e eu lembro que um sofista que fez a lista das reduções de alíquotas, que o Lula provavelmente já revogou tudo na canetada, venceu a discussão, mas veio pra cima de mim com aquele argumento, ai, não, olha quanto houve de redução de alíquotas. Eu falei, meu amigo, você pode reduzir alíquota o que você quiser, a gente está perdendo riqueza. Eu não consigo explicar com a clareza que você explica, mas eu consigo entender que o Brasil a gente só empobrece, entendeu? Quando você fala de juros negativos no livro, foi a parte que eu mais gostei, cara. juros negativos não, o perda, como é que é o? O perda fixa. Eu falei, cara, é perda fixa, deixa o dinheiro no banco, é perfeito a sua explicação, entendeu? Pessoal do Superchat, vocês podem enviando perguntas que mais pra frente eu vou ler uma por uma pro Renato, fiquem tranquilos, tá? Estão todas aqui separadinhas. Mas enfim, é isso, cara. Eu acho que o pessoal ainda não entendeu a questão da inflação, que é uma coisa que a escola austríaca falou bem, né? Já devia estar claro pras pessoas, né? Tem um conceito que já era bem popular na época de Reagan, nem vou dizer quando a gente nasceu, quando a gente é criança, mas tem uma época, tem um conceito que era muito comum. Isso. Eu acho que, não sei se era que... Teve um conceito que já era bem popular na época de Reagan, que é curva de Laffer. Sim. Laffer já é comprovado que a maioria dos tributos, inclusive do primeiro mundo, elas já passaram da curva de Laffer. se o governo brasileiro reduzisse brutalmente a maioria dos impostos, ele arrecadaria mais. Sim. As alíquotas dos impostos, elas não são majoradas, elas não são majoradas para aumentar a arrecadação, elas são majoradas para reduzir a riqueza dos opositores e as oportunidades dos opositores. A instrução formal, a instrução formal, ela não é feita para educar ninguém. A instrução formal é para fazer você ser dependente, pobre e submisso. A educação real é que faz você ser independente, rico e inteligente. A questão é que a maioria das pessoas não entende que a instrução formal é oposta à educação real. Educação real, o pessoal paga aí na sua revista, paga no seu curso, vai atrás de fazer cofre. Isso é educação real, de Gugu, isso diz o professor Alexandre Costa. A educação real é aquilo que te torna inteligente, independente, não só espiritual, emocional, financeiramente. O governo, o presidente da República, o prefeito, quer que seu filho seja independente ou dependente. Ele quer que ele seja obediente ou desobediente, ele quer que ele seja inteligente ou imbecil. É isso. Se você deixar o governo controlar a educação, ele vai fazer a educação que foi criada na Prússia para fazer pessoas avançarem sobre fogo. A escola pública foi criada com o objetivo primário de fazer pessoas avançarem sobre fogo, elas se matarem, isso em nome do governante. O objetivo da escola pública sempre foi esse, fazer seu filho se tornar bucha de canhão e submisso. Tem um livro, tem um filme, não sei se você lembra, Poderoso Chefão, que o Michael que se tornou o padrinho no final, ele é expulso da família. Se você é um merda, você é um traidor, porque você foi ser voluntário a lutar pela Itália. Lutar para libertar a Itália, que é a terra dos nossos ancestrais. O cara, não, mas eu fui lutar para libertar a terra dos nossos ancestrais, não é isso? Devolver alguma coisa à América que nos deu, a América nunca lhe deu porra nenhuma, não é isso? O que lhe deu foi sua família. Se você fosse preso, se você morresse lá, quem é que ia buscar você dentro da cadeia? Quanto é que ia custar isso para a gente? Você deve sua lealdade primeiro a sua família, a gente e depois ao país, não é isso? A maioria das pessoas não compreende isso, não é? Não compreende e a escola destruiu isso totalmente, porque, e você está falando de agora, assim, esse plano vem do século XVII. No século XVII que você começa a falar que tipo de educação a gente tira a igreja da parada, porque a igreja entra em crise, a gente tira da parada e a gente cria a educação do cidadão. No XVII, XVIII, XIX, a coisa foi só piorando. No XX, a coisa é degradação total. É para criar um bando de débeis mentais. Quando eu fui estudar na Europa, eu morei com caras que tinham esposa castrada, que não tinha clítoris. Eu convivi com muçulmanos, morei com judeus, eu passei um tempo no exterior. Mas o que mais, o que mais me afetou, o que era mais longe, eu me identifico mais moralmente com um muçulmano que casou com uma esposa castrada do que um cara que diz que prefere pagar imposto de renda do que sustentar os pais. Porque quem arranja um emprego, quem dá educação, saiba de dele para o governo, e não o pai e a mãe. Você viu isso? O quê? Várias vezes o cara diz assim, eu prefiro pagar imposto do que sustentar... Quem deu a minha educação foi o governo. Quem arranjou emprego, botou a minha saúde, foi o governo. Eu prefiro... Eu me identifico mais moralmente com um cara casado com uma mulher castrada do que com um cara desse. Ele não sabe o que é família, ele não sabe o que é pai, mãe, irmão, não é isso? Ele não sabe o que é mulher, o que é filho. É isso. É o ET para mim. Esse pessoal aí, tipo assim, é muito... A nossa cultura, a nossa sociedade, nossos símbolos, a nossa identidade portuguesa e escravo, ela foi baseada na oposição, na luta de 700 anos para se livrar do islâmico. Sim. E de ameaça existencial, agora é a nossa última esperança. Tipo, é o cara que está dando o teste. É, não, mas pelo menos eles têm a força de conservar a tradição, né? O que a gente não tem aqui... Ele reconhece o pai e a mãe dele, como pai e mãe, né? O cara sabe que é obrigação, ele tem que honrar e tal, né? Pelo menos eu tive um testamento. É, então, e aqui não. O pessoal voltou as costas ao cristianismo, que era o que dava, que era um sustentáculo moral da civilização. Ser cristianismo, você não tem nada. A Europa cai e a gente vai indo para o mesmo caminho, né? A gente ainda está assim... Não está tão... Eu morei na França, ali foi bem deprimente. Ali eu vi que... A faculdade mais baixa e mais alta que aqui, né? A França tem uma faculdade mais alta que o Brasil. O Brasil nas Américas só perde o Canadá. Mas é por causa dos imigrantes, não é por causa dos franceses, não. Ah, com certeza. Vai ter algum guri lá. Vai ter algum guri no exército, vai ter algum guri trabalhando, aqui não vai ter nenhum. Fora o Canadá, não tem nenhum país, nem Haiti, nem Cuba, ninguém está tendo menos filho que o Brasil. A faculdade mais baixa de todas. Isso só vai se resolver com o fim do Elfé. Sem fim do Elfé, não vai ter o fim do ginofascismo, não vai haver o fim... Inclusive, tem a tendência agora do fim do sexo não contratual, né? Como qualquer mulher pode dizer que foi estuprada dois anos, um ano, seis meses depois. A questão que... Voltando à questão de Bolsonaro que você comentou. É muito difícil o cara fazer o que o Bukele fez. O Bukele, o Kebab, o muçulmano... Sim, do El Salvador, né? Isso. Inclusive, essa semana, eu assisti três aulas comentando que o surgimento do islamismo pode ter sido consequência de El Salvador, né? Porque sem a peste de Justiniano, não teria de ser despovoada da região e o muçulmano não teria se expandido em 90 anos a todo o norte da África e tal, que estava despovoada, né, cara, a peste de Justiniano. E essa peste, muitas pessoas teorizam que tenha sido consequência de um vulcão em El Salvador. O que esse Bukele fez foi o seguinte, ele pegou, seis meses depois de Bolsonaro, ele também é da nossa geração, a diferença da gente é de menos de dois anos. Ele é um cara outsider, ele limpou o Supremo, ele limpou, tirou 20% dos juízes do país, limpou os... Ele fez uma desnazificação. Inclusive o Princeso, que agora está apoiando o Dilma, apoiando as medidas de Dilma, aplaudindo o Princeso na padrinha, dizendo, ah, tem que ser... O Princeso já era. Ó, eu não falo mais um pio para o Princeso, eu sempre apoiei o Luiz Felipe. E agora eu vi ele na fotinho, com aquela bancada porcaria do PL, que não faz nada que preste, que só passa vergonha. Eu pensei de ver essa gente aí, não aguento mais esse pessoal. O Peter Turguniev, que hoje em dia é o porta-voz lá da Ucrânia no Brasil, que é o cara de extrema esquerda, ele diz que o Princeso está à esquerda do PCO, que o Princeso foi o primeiro cara a defender Dilma no aumento da reserva de um ano no Brasil, do que o Brasil não precisa de dólar, você não escreveu um negócio desse? Meu Deus do céu. Mas voltando, esse cara missionou diversas vezes na campanha desnazificação. Desnazificação é o conceito político, né? De você limpar, fazer uma limpeza, como aconteceu na Alemanha, o que aconteceu na Alemanha? Mesmo que você fosse um cara decente, mesmo que você tivesse um bom juiz, um bom professor, você podia continuar exercendo seu cargo se você tivesse participado do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Mas olha, bicho, não importa se você cometeu crime ou não, se você fez parte disso, você não pode mais exercer nenhum cargo no Estado, não é isso? Bolsonaro, em vez de desnazificar, como ele tinha prometido, ou pelo menos botar no cara para prometer do lado dele, caras como o Santos Cruz, caras como o outro lá, o aleijado lá, com o meu nome, o Vilas Boas, esses caras, eles tinham que ter ido para a reserva, calado a voquinha, para não ir preso, e dar graças a Deus que não foram presos, esses caras tiveram mais poder que o próprio Bolsonaro. Quando eu digo que, na minha opinião, o Bolsonaro foi o maior traidor e covarde dos 500 anos, isso, na minha perspectiva, eu acredito que ele acha que ele é homem, ele acha que Santos Cruz e que em Vilas Boas esses caras são homens, ele acha que deu poder é que ele não tem, Renato, é que ele não tem, o Bolsonaro, eu assim, eu até consigo ver humanamente, ele é limitado e ele é aquele político de parlamento, entendeu? Ele faz aquelas jogatinas, ele foi se agarrar ao centrão, então é que, é para a gente conseguir falar equilibradamente, porque o pessoal não consegue falar de maneira equilibrada, eu, por exemplo, a sua crítica ao Bolsonaro, eu adoro ouvir, eu adoro ouvir você descascar ele, porque eu sei que a sua crítica ela é motivada pela busca pela verdade, você não tem interesse político nenhum quando você faz isso e a sua crítica para mim ela é legítima, agora quando eu ouço os Weintraub, o Paulo Inés, eu também cansei, sabe por quê? Porque o que eles querem é tirar, é descredibilizar para ficar no lugar e aí para mim o Weintraub é tão porcaria quanto, entendeu? Eu fiz até uma live, os Weintraub tinham me bloqueado, aí depois eles me desbloquearam e voltaram para fazer uma live com eles, eu fiz, eu acho que eles são, eu acho que eles são pessoas de boa fé também, mas eles são de boa fé como o Bolsonaro, o Weintraub por exemplo, ele chegou para o Xandão, no meio da live ele desafiou o Xandão dizendo inclusive que ele tinha uma BVI na Ilha Tal, no Paistal, assim assim, e que desafiava o cara a ir lá e buscar o offshore dele, o que significa isso? Ele ainda é um positivista, ele é um construtivista, a mentalidade, ele acha que a lei é aplicação, ele não compreende que o mundo hoje é fascista, você não tem um pipoqueiro na esquina. A lei é para abusar, a lei é para fazer abuso moral, esses caras ainda não entenderam que a lei ela é instrumento de golpe de Estado permanente, o Malaparte falou isso, falou isso na época do Mussolini, os caras não sabem isso, então nesse sentido eu acho que eles querem ficar no lugar e eles vão ter... Mussolini nem bigode nunca tiveram poder sobre a vida das pessoas que esses prefeitos e governadores de merda tiveram hoje, o Mussolini e o Hitler nunca tiveram intervenção à economia do lado, o tamanho, a Black Hawk hoje é o quinto poder, é o quinto poder, os caras, eles podem comprar qualquer empresa, esse negócio que eles estão fazendo agora do FED, escolher os bancos que vão ser salvos, antigamente eles perseguiam os caras que eram opositores, aí depois perseguiam os caras, agora já estão perseguindo os caras que não são da patota, não vai ter, a Big Tech não vai permitir seu discurso, a senhora não vai existir em YouTube, nenhum de nós vai existir em nenhuma... Se as pessoas que lhe seguem, as pessoas que concordam com a senhora não aprenderem a utilizar Bitcoin, se eles não aprenderem a utilizar nosso TR, não aprenderem a utilizar uma maneira de comunicação, vai se fuder, eles vão se fuder, eu disse isso pro Solavo, professor, seus alunos que pagam através do PagSeguro, eles estão listados pra expurgos, se você for aluno do professor Solavo, vão ter a mínima dúvida, que algum cara, na hora que você tiver com ação judicial pra tomar uma posse ou investigação social, deve ter essa listinha na BIM, deve ter essa listinha na mão de vários vagabundos lá, agora se esses caras pagassem Bitcoin, pagassem na Lightning, ninguém ia ter essa lista, ninguém ia ter a lista dos alunos da professora, o pessoal não ia estar mapeado, não ia estar mapeado, eu estou mapeada totalmente, já também. Não deu dois anos, não deu dois anos que eu disse isso e o professor Solavo teve problema com a receita exatamente por causa das remessas através do sistema bancário, não é isso? Tá vendo? Quiseram tirar o dinheiro dele, você foi aluno dele quanto tempo. Mas só, eles queriam humilhar o cara, tirar a paz do cara mais do que o dinheiro e acusar o cara criminalmente de alguma coisa em um lugar onde dá pena criminal, tirar a paz do cara, não é nem dinheiro, foda-se dinheiro, é destruir a vida do cara. É destruir, eles usam a lei e eles usam todos esses canais para destruir. O que é interessante, quando você fala que o Bitcoin é uma ferramenta que é um bote salva-vidas dessa perversão toda, eu acho que você está completamente correto porque é justamente isso, essa é a melhor imagem, é um bote salva-vidas, entendeu? Porque senão você está na moça, ou você está no navio pirata, meu amigo, ou você está no bote salva-vidas, você não tem, não tem, não tem como dizer Aristóteles, não há terceiro, é o princípio do terceiro excluído, não tem jeito. O Bitcoin, ele não garante que vai ser uma solução permanente. Sim. Soluções criptográficas de topo de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, hoje é trivial quebrar. Provavelmente em 20, 30 anos, o Bitcoin, talvez em 20, 30 anos, vai ter que se reinventar, vai ter que mudar a prova de trabalho, talvez essas mudanças, haja bugs no sistema, eu não posso afirmar com convicção que o Bitcoin vai existir daqui a 50 anos, mas se o Bitcoin existir por 20 anos, ele pode ser a ferramenta para que as pessoas sobrevivam, é porque, é o final da história, nos próximos 10 anos, não vai existir mais identidade impressa, eles não precisam, eles querem que a identidade seja digital, para ele poder cancelar sua identidade, eles precisam que sua CNH seja digital, a maioria dos aeroportos você não embarca mais, você não faz, hoje em dia, uma aduana sem reconhecimento facial, digital e tudo mais, você vai precisar, você vai precisar fazer total controle biométrico para acessar a internet, você vai ter um controle, eles vão ter um controle que nunca tiveram, agora as pessoas se tiverem Bitcoin, eles vão poder comprar, inclusive acesso à internet, de satélites, de outros países, não é isso? O Elon Musk, nos últimos 15 dias, deixou muito claro que ele também quer ter um aplicativo vital, como o Alipay, o WeChat, todos os governos, esse negócio do meu gov, todos eles querem a mesma coisa, um aplicativo que concentra todos os serviços para concentrar todo o seu big data, para que você, ele tenha toda a informação sobre você, para ele ser o provedor de todos os serviços, inclusive praticando discriminação perfeita, ele cobrando o máximo do que você pagaria em cada coisa, não é isso? É, exato, porque eles querem, são todos monopolistas, né? É o exato, a oposição total à liberdade, né? Porque você, quando você é um monopolista, você é como, a imagem é você esmagando, assim, todo mundo, embaixo da sua pata, né? Renato, tem um monte de perguntas aqui, mas antes eu queria que você falasse assim, quando a gente fala de renascimento moral, material e tecnológico, eu acho que uma coisa só, eu fico, porque vários libertários ficam braços comigo, porque uma vez eu falei assim, tem algumas, tem vários conceitos que eu já li em autores libertários, eu gosto muito do Hope, né? Eu acho que o Hope é um gênio, um dos maiores pensadores do século XX, mas tem alguns pontos que eu fico pensando assim, que o ser humano é sempre uma desgraça, quando o pessoal libertário, eles falam do pacto de não agressão, por exemplo, eu lembro sempre do Santo Tomás de Aquino, que ele dizia o seguinte, olha, as pessoas virtuosas não precisa nem ter Estado, não precisa ter nada, não precisa ter lei, porque elas têm a lei moral dentro de si, né? Elas têm a lei moral dentro de si, e se guiando pela virtude, o Estado é feito justamente para conter os desgraçados, né? Então, assim, nesse sentido, eu sempre fico me perguntando, será pacto da não agressão, por exemplo, é um conceito que eu não consigo imaginar, vendo o que o totalitarismo está se tornando, eu não consigo ver isso realizado a não ser pelas pessoas virtuosas, entendeu? Então, assim, eu tenho alguma dificuldade com alguns conceitos libertários, agora, o Bitcoin como ferramenta, eu acho que é um negócio tão, é tão claro, a virtude própria, é um negócio, assim, para mim é tão claro, que eu acho que essa é uma, assim, é uma ideia inequívoca, entendeu? Que as pessoas têm de olhar como ferramenta, e que está, não é que vai produzir o relacimento... A ideia de quem inicia, peraí, a ideia de quem inicia, o princípio da não agressão afirma que está errado, as pessoas que estão erradas, que iniciam violência contra pessoas inocentes, isso não é ideia de controvérsia? Essa ideia... É lícito iniciar violência contra pessoas inocentes? Não, essa pessoa está errada, mas assim, o problema é que... Isso é incontroverso, não é isso ou não? É incontroverso, mas o que eu quero dizer é, o pacto da não agressão, você acha que é viável? O princípio da não agressão é que você só pode utilizar violência contra pessoas que utilizaram violência contra você antes, não é isso que diz o princípio da não agressão? Esse é o princípio, eu não vejo diferença nenhuma disso e da regra de ouro de Jesus, que ama ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, a Deus para mim, Deus se apresentou a mim como a verdade, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém me ama a paz se não através de mim, então eu sou Deus, não é isso que Jesus disse? Por isso que os pessoal... Isso sim, é isso sim, mas o que eu estou falando é como é que a gente se livra de estar, não é isso que Jesus é Deus? Agora os testemunhos de Jeová, o pessoal vai achar ruim, dizer que eu sou que Jesus é Deus, não é o pessoal que não reconhece, reconhece o concílio de Iniceia, como é mórmon, mas para todas as outras igrejas que se consideram cristãos, Jesus é Deus e Jesus disse que ele é a verdade, então o que significa você amar a Deus sobre todas as coisas? Você aceitar a realidade das coisas, você aceitar que sim é sim, não é não, que a verdade é absoluta, que existe direito natural, é isso que homem é homem, mulher é mulher, que você não vai ser uma mulher se você fizer uma vagininha de mentira no lugar do seu pênis, você aceitar a realidade, você amar a Deus, é você aceitar, isso é grato de estar nesse mundo, é uma bênção, nós somos mais ricos, qualquer imperador do passado, tem que dar graças a Deus que seu desavô não tinha papel higiênico, meu pai, minha mãe, nasceram em casa sem televisão, meus avós nasceram em casa sem energia elétrica, minha geração, pelo amor de Deus, a gente está vivendo num mundo de uma riqueza inimaginável há poucas décadas atrás, agradecer, ser grato por isso, é isso que eu acredito, para mim o princípio da não agressão é constituir-se em um nível de identidade altíssimo a regra de ouro de Jesus, eu não vejo que não tem diferença, não vejo que não tem diferença, não vejo que não tem diferença, mas o que eu estou falando é outra coisa Renato, o que eu estou falando é outra coisa, esse princípio está certo, mas esse princípio está na mesma linha do donçam Tomás de Aquino falando, os virtuosos, as pessoas virtuosas, evidentemente, elas vão agir de maneira correta, o que eu estou dizendo, como esse princípio é violado, qualquer lei é para o vagabundo, como esse princípio é violado, isso, como esse princípio é violado o tempo todo pelo vagabundo, essa é a ideia do Tomás de Aquino, constitui-se o Estado para conter os malfeitores. E, assim, essa é a minha dificuldade de imaginar a possibilidade da gente se livrar do Estado, você entende? Eu quero que você... Na visão libertária, como é que seria possível, digamos assim, você se livrar disso? Porque o Estado moderno, eu tenho um acordo total com as teses dos libertários aplicadas ao Estado moderno. Mas não é a ideia de Estado na perspectiva aristotélica e tomista. Se você pegar Estado moderno, que é essa porcaria que a gente está vivendo, os libertários estão totalmente corretos, a crítica dele é totalmente correta, é pura agressão, é usurpador. Isso é o Estado moderno, entendeu? A definição de Estado que eu vejo ali. É. Dando uma perspectiva que o americano ia entender, o americano médio ia entender facilmente, mas que a maioria dos bachareis em direitos nunca ouviram falar. Tem um negócio chamado realismo jurídico. O realismo jurídico, por exemplo, é quando você chega num advogado e o cara diz a você que tem X% de ganhar e X% de perder. Jurimetria, por exemplo, é um aspecto de realismo jurídico que não existe no Brasil. Não tem estatística de porra nenhuma. Inclusive, se tivesse, não servia pra nada porque cada juiz faz o que quiser e acabou. Mas, numa perspectiva dessa, o direito é a tecnologia. A finalidade do direito não é... Nenhum jurista nunca teve como objetivo zerar os crimes e nem buscar todos os criminosos e matar todo mundo. Se todos os criminosos fossem punidos, todo mundo ia pra cadeia amanhã, né? Todo mundo já cometeu crimes na vida. O objetivo do direito é... Como eu já falei aqui, inclusive o public choice que eu já mencionei aqui antes, defende que a democracia é uma solução porque ele é uma... Porque ele é... A democracia, segundo essa argumentação de quem acredita em democracia baseada no public choice, seria uma solução de opressão de minorias por tempos determinados. Porque, inclusive, como o negócio é dinâmico, a minoria que vai ser não-primida vai ser diferente. Como o professor Marco Batalha... O L de liberdade é excelente. Pronto. Quem puder, assista no L de liberdade, o último vídeo de L de liberdade. Ele comenta que a solução ideal não é todo mundo ser cooperativo e nem todo mundo ser oportunista. Mas existem equilíbrios dinâmicos de algumas pessoas serem vagabundos, algumas pessoas serem agressivas e outras não serem. De se você encarar de maneira realista, o objetivo do direito não é eliminar a violação, até porque nenhuma lei nunca vai violar todos os crimes. O objetivo do direito é reduzir a violência que destrói a riqueza. Na hora que eu chego pra você e digo, Bruna, você não precisa matar o cara que deu um tapa na cara do seu filho. Porque se você fizer isso, você vai pra cadeia, seu filho vai perder a mãe, não é isso? Existe uma lei que esse cara vai tomar uma chicotada e tal, não sei o que lá, e você vai querer a chicotada em vez de matar o cara, não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Isso serve pras pessoas se sentirem satisfeitas com uma punição menor, não é isso? Porque elas não vão ter uma retaliação eterna, porque se todo mundo chegar e se vingar da maneira que quiser, ser intermediário, a forma vai virar um caos. A questão é que o direito não precisa ser administrado pelo Estado. Existem tribunais privados, inclusive através do Bitcoin. Você pode, por exemplo, o governo no Brasil tem legítimo dispositivo, eu sou obrigado a deixar metade do meu patrimônio pra meus herdeiros. Com o Bitcoin, eu posso deixar zero pra meus herdeiros. Eu posso deixar uma chave que vai ser imediatamente enviada pra meus sucessores verdadeiros, um ano, dois depois da minha morte, qualquer e-mail, Gmail, Yahoo, tem lá, inactivation settings. Você bota um e-mail que você quer que seja enviado pra seu filho, pra seu esposo, inclusive dando todas as instruções de que você vai achar a chave e tudo mais, você pode fazer tudo isso. Inclusive, você pode, por exemplo, colocar dois, três caras que você considera que seriam bons padrinhos e tal, pra ter que concordar, pra tirar qualquer centavo do seu filho. Diga, meu filho, eu não tenho condição de tocar em dinheiro, meu filho é pequeno, eu vou colocar três ou quatro pessoas com acessos parciais a dinheiro pra dar uma mesada a ele, tendo que concordar dois de três, ou cinco de sete, ou sete de dez. Essas soluções são possíveis através do Bitcoin. Agora, a verdadeira justiça não pode vir através de governos. Os governos, eles são entidades satânicas. Ele tá em Samuel, tá no Antigo Testamento, eles mataram os bebês, o faraó ordenou matar os bebês. No Novo Testamento, o rei dos judeus ordenou o assassinato dos bebês todos de Belém, dos meninos, de novo, como o faraó tinha feito pra eliminar Jesus. Quando o Satanás oferece os principados, quem são os principados? Os governos. Quem é o pai da mentira? Como é que você se torna governante? É falando a verdade ou é mentindo? É uma competição satânica. Caim é o fundador da cidade, a primeira cidade. O que tá escrito na Bíblia é tudo verdade absoluta. Só que tem algumas coisas que são metafóricas. Por exemplo, todas as mulheres, todos os homens do mundo, todos os homens do mundo, tem a genética que tem todas as mulheres do mundo, mas o oposto não é verdadeiro, não é isso? Tem algum gene que as mulheres têm que o homem não tem? Porque a mulher tem dois X e o cara é X, Y, não é isso? Fora isso, é tudo igual. Tem alguma mulher que tem a Y? Não. Então a mulher é uma fração do homem, não é isso? É o que tá escrito ali, não é? Sim, sim, é o que tá escrito, justamente. É a reparação de uma... Existem? É, exato. Não, existem outros tipos de bicho que é o contrário, que o macho é uma fração da fêmea. Mas no nosso caso, no nosso caso, a mulher é uma fração do homem. Isso tá escrito lá. A ordem dos animais tá correta, porra. A ordem física de criação tá correta. Como é que alguém saberia isso? Como é que alguém saberia isso há milhares de anos antes de Cristo, porra? Tipo, você vai negar que existe um conhecimento extraordinário naquele negócio ali, no Gênesis, pelo amor de Deus, né? É, ali é um guia que você não erra, mas eu percebo que no meio do Bitcoin não é todo mundo que tem esse discurso como você, que consegue ter uma visão profunda e ao mesmo tempo dentro da cosmologia cristã. Não é uma coisa muito comum. Tem pessoas que... Tem livro, inclusive, Thank God for Bitcoin, que é escrito por mais de 20 caras, inclusive de várias denominações e tal. Aqui no Brasil tem um Bitcoinera do Manto e tem um Jaraguá, que são caras que têm um conhecimento teológico 50 vezes maior do que o meu. Tem pessoas que têm um aprofundamento maior. Eu escrevi o livro, eu me docsei, porque eu tenho um perfil intermediário. Eu tenho formação em finanças, eu fiz doutorado em finanças. Eu tenho uma formação em engenharia de base, eu fui o primeiro do Enad no Brasil, eu fiz programação. Eu tenho noção de desde 10, 11 anos. Eu sou um cara que transita com alguma facilidade em várias áreas do Bitcoin. Eu tenho noção de governança corporativa, eu estudei direito. Eu tenho um trânsito, embora eu não seja um grande expert em nenhuma dessas áreas especificamente. A minha expertise, o que eu faço há 16 anos, é identificar como o vagabundo pensa. Eu faço local de crime, eu faço investigação criminal. A minha expertise é ver qual o perfil do vagabundo, não é isso? E é por isso que eu consegui identificar no primeiro mês que o governo de Bolsonaro ia ser submissão à China, que ele chegou lá e prometeu que o chinês ia entrar aqui sem visto. Eu achando que ele ia chegar e romper relações diplomáticas com a ditadura mais assassina da história da humanidade, não é isso? Que uma tomada que o bigode está ali junto. Ele chegou lá e disse que o vice dele queria casar com a China. Imagina quem vai ser a esposa, né? Com certeza a China vai ser o ativo, né? Ele vai ser o passivo, né? Quem vai ser a noiva, né? É, a China chutou a bunda do Ernesto, né? A hora que eles cansaram mandaram demitir, assim. Ele até ficou, ficou uns dois anos no governo, mas teve uma hora que a China pediu e mandou embora, né? Ninguém de primeiro escalão em nenhum momento o Bolsonaro indicou, ninguém de primeiro escalão que tivesse a mínima disposição de fazer desnazificação, zero. Não teve ninguém. Por exemplo, o Entraub é um cara bem intencionado. Ele ia chegar lá e limpar o Enem. Os Enems do Bolsonaro foram os mais esquerdistas desde sempre. Os Enem e Enem eram os piores. Isso, não limpou. Ele ia chegar lá, ele é professor concursado, ele ia botar pra foder com os colegas dele, perdeu o emprego dele no dia... Ele ia perder o emprego dele quando ele saísse de lá. Ele poderia botar pra foder, sem contar que ele acredita em lei, ele é um cara positivista, ele deixou isso claro. Ele é legalista, né? Mesmo que ele não fosse, o professor Olavo deixa muito claro isso. Muito mais importante do que as crenças pessoais de alguém são seus compromissos pessoais. Você pode achar uma coisa certa, mas se for levar a escravidão e a castração do seu filho, você vai fazer o errado, não é isso? Ou não? Depende do compromisso seu com alguém, não é isso? Sim, é isso mesmo. Você me deve 50 reais, agora se você me der os 50 reais, seu filho vai morrer. Você vai me dar os 50 reais ou você vai me dar calote? Não. Você vai me dar calote, não é isso? É lógico. Mas lamento se lasque, não é isso? É isso. É isso. Essa é uma das eleições básicas lá do Constituto Político do Olavo. Não interessa o que o cara acredita. Mais importa, isso interessa, mas um nível muito mais baixo do que os compromissos pessoais de quem está lá. Por isso que aquela história é difícil de engolir, aquela história do vamos discutir ideias, é ficar discutindo o que você pensa. A questão é que a prática é mais complexa, justamente por esse ponto que você acabou de falar, quais são os compromissos. Para você fazer a leitura correta, você tem também de compreender. O Bolsonaro, por exemplo, o compromisso dele principal sempre foi com os filhos. E toda aquela história de fazer a limpeza do STF foi por água abaixo, porque, enfim, ele tinha um compromisso maior para o Trump e foi análogo. O Trump chegou lá dizendo que ia botar para fuder, que ia limpar, ia ser lei e ordem. Ele demitiu o FALT? Ele demitiu o FALT? Trump demitiu o FALT? Trump botou quantas pessoas da família do pedófilo na cadeia? Pesquise na internet aí. Existe um arquivo. Procura aí, inclusive, no Kim.com. O cara botou um PDF que tem 900 páginas de crimes e tem, inclusive, catalogado páginas do mundo e tal. E a referência no computador lá do pedófilo. Na verdade, o cara chama o pai dele, que é o Biden de pedófilo, não é isso? Como é um craqueiro lá? É, é aquele imbecil. Quantos dessa família foram presos? Ninguém, bicho. Ninguém, cara. Ninguém fez o bandido. Nem tirou o FALT? O Trump violou. O Japão, que é um país que não reconhece muito direitos individuais, ele disse que não ia ter máscara, não ia ter nada, porque não existiam dispositivos legais autorizando isso. O Japão respeitou muito mais direitos fundamentais do que os Estados Unidos. Teve trancatudo, teve máscara, palhaçada. Teve. O exército foi abrigada. Foi globalista. Total. Pois é. Total. E aqui o Brasil... El Salvador não teve máscara, não teve vacina, não fechou a escola um dia. Pois é. Eu estou dizendo, se esse kebab lá fizer os vulcano bonds, se esse cara fizer sucessor, o El Salvador vai fazer uma coisa que vai acabar com a FMI, a economia como a gente conhece. Na hora que um país fizer uma oferta que metade da grana fica em Bitcoin e ele paga ou o yield normal dele no ano, se o Bitcoin cair e se o Bitcoin subir mais do que o dombro do yield e ele pagar da valorização do Bitcoin, todos os países que estiverem na fila da FMI eles vão sair da fila da FMI e fazer vulcano bonds. É o que eu digo. Existe uma tendência agora dos países começarem a vender poder por dinheiro. Hoje em dia, você chega na Suíça, você chega em Sug e você paga e você pega uma residência eterna que você nunca mais vai pagar nem o imposto pessoal e nem seus herdeiros. Tem países hoje, vários países, uma caralhada, inclusive é Santiquitos, um monte, você compra um passaporte, você compra um passaporte com imunidade de impostos pessoais. Depois, você vai, isso vai, na hora que começarem a ter Bitcoin bonds, os países, eles vão começar a oferecer mais e mais. Ele vai oferecer imunidade tributária, imunidade civil para você ser julgado pelo seu próprio tribunal, imunidade criminal, como os nobres do passado, não, você tem que ser julgado pelos seus pares, não é isso? Você não pode ser julgado pela patulé, por um terceiro, pronto, e aí vai ter uma hora, a etapa final disso, é o que já existia no passado, que você disse que você reconhece como legítimo, que são as terras soberanas. O dono da terra vai ser o soberano lá e ele vai fazer a regra que ele quiser. Se você não achar ruim, vai embora, não é isso? Você acha que a gente, isso aí é um cenário até bom que você pinta. Eu vou aqui começar a colocar as coisas do superchat, porque eu detesto deixar as pessoas sem resposta, o pessoal que contribui e tem um monte de perguntas, Renato, vamos lá. Primeiro, estão aqui querendo saber, perguntas sobre a relação do Bitcoin e a marca da besta. Vamos lá. É, quem é o pai da mentira? Então, você já falou, essa você já respondeu, né? É o diabo. O dinheiro fiduciário é satânico. Quem diz isso, não sou eu, é obra clássica da literatura alemã, de Goethe, não é Goethe? Lá, com o nome falso, o diabo, o Mephisto, ele ensina a fazer dinheiro fiduciário, botar num papel que tem um X de ouro o dinheiro sem ter ouro. É isso. O dinheiro fiduciário é uma mentira. Eu digo que tem X reais, amanhã é outra quantidade, depois de amanhã é outra, eu digo quantos reais são, eu sou devedor de reais, eu crio reais, diluindo todas as pessoas que têm real no bolso. Isso é uma coisa totalmente satânica e demoníaca, né? O dinheiro, pra mim, a marca da besta é o CBDC. O CBDC não vai permitir que você compre ou venda nada sem autorização do diabo, das entidades satânicas. O final do dinheiro físico, o final da identidade, de passaporte físico, é tapa final da sua escravização. A janela é pra você obter alguma liberdade. Alguma liberdade pode ser uma... Você não precisa necessariamente ser no Bitcoin, mas com riqueza fora do legacy. Riqueza em coisas que não possam ser alcançadas pelo Estado. Você pode ter um offshore em dois ou três países, você pode ter cinco ou seis passaportes com mais torcena, só que a maioria das pessoas não tem condição de ser livre através... É muito caro. O Bitcoin é a offshore suprema que você consegue comprar com dois reais na BIPA, né? Sim, tá. É nesse sentido que ele é... É só as pessoas conhecerem e começarem a se interessar, né? Aqui, ó, o Organismo Vivo pergunta, quem garante que o Bitcoin não está sobre o controle de ninguém? Na informática, ninguém cria nada sem ter um backdoor. Essa é a pergunta que te fazem muito. O código aberto, o código aberto, vai lá e verifique se tem um backdoor. Vai lá e verifique, descubra que você ganha bilhões de dólares. Vai lá. Quantas pessoas não estão procurando? Quantas pessoas já não tentaram encontrar? Se você encontrar e shortar Bitcoin e expor isso publicamente, você vai ficar infinitamente rico no dia seguinte. Vai lá, faça isso. Quantas milhares de pessoas não estão tentando? Boa, Renato. Vamos lá. Aqui um comentário do Márcio Luz. Sobre a inflação, Gustavo Franco, ex-presidente do Bacenho e Minas da Fazenda, já disse, inflação é o imposto mais perverso porque cobra dos mais pobres. Eu acho mais perverso porque ele cobra de quem confiou em você. Isso. Porque quem acumulou, quem acumulou a moeda, quem acumulou o título foi quem confiou no governo. Não é os mais pobres. Se o pobre não tiver dinheiro no bolso, foda-se. Não é isso? Se ele não acredita nessa merda, eu quero pegadinho. Ou para ver quem confiou em você no aposentado que foi lá e comprou o título do governo que tinha saldo em real. E é por isso que eu digo, na minha opinião, quem acumula reais, quem tem imóveis, ações nesse país, é moralmente inferior a Lula. Quem investe numa ditadura de exceção é inferior moralmente ao ditador porque o ditador está defendendo a família dele. Você está destruindo a sua família para enriquecer o ditador. O que é mais imoral? Estuprar o seu filho ou o filho do vizinho? Você adora esse exemplo também? Eu vi nos outros. Eu estou estuprando a sua entrevista. Você está investindo em real, você tem nações, você tem imóvel, você está estuprando o seu filho. Fica cá, quem investe no Estado que defende cirurgia transexual infantil, não está pagando... Você está... Castração. Você está financiando castração infantil. Você está financiando gaysismo, negrismo, cotas negristas, cotas racistas, cotas gaysistas. Você quer financiar isso? Você acha que isso vai levar você para onde? Você botar dinheiro nisso? Se você bota dinheiro em uma coisa que paga imposto para isso, você é compasso disso. Agora, o imposto que é cobrado na fonte, eu lamento, você não tem... A diferença entre sexo maravilhoso e estupro é o consentimento. A diferença de roubo e doação é consentimento, não é isso? A questão é se é voluntário ou se não é. Se você é assim, se você consome e você não tem alternativa, beleza, você não tem culpa. Agora, se você podia não dar aquele dinheiro à organização satânica e vai lá e dá, você vai responder por isso. Boa. E se você não entendia isso antes, agora que me está me ouvindo, você está entendendo. Agora está claríssimo. Se você tem imóveis no Brasil, se você tem investimentos que financiam a ditadura, se você tem a Coreia do Norte, a Cuba... Ah, aqui, agora ele voltou. Espera aí, deixa eu tirar esse aqui. Renato, voltou. Não, eu estava explicando para o pessoal enquanto você não voltava que eu nem sabia que seu livro tinha na minha livraria porque eu baixei, né? Eu baixei e estou lendo naquele aparelhinho no Kindle. E aí, quando eu vi que tinha lá, eu falei, pessoal, vocês conseguem dar o melhor desconto possível para aqueles puristas que gostam de ter o livro em papel? Porque o seu livro é meio que um manual, entendeu? E eu sei que muita gente vai querer ter em papel. E olha assim, os caras deram 50% de desconto, tá? Eu afixei aí no link, mas eu coloquei aqui também na descrição dessa live todos os endereços para vocês baixarem gratuitamente. Meu, está muito boa essa sessão de respostas. Agora o Iago está te perguntando aqui, mestre, pode explicar melhor o conceito dos sintéticos colateralizados em Bitcoin? É, o Bitcoin é o colateral supremo. O grande problema do padrão ouro é que você me dava... O que é colateral? Porque quem não sabe o que é colateral, como é que você explica o que é colateral? É que aí é muito voltar muito atrás, né? É, nunca existiu um empréstimo na história da humanidade que não tivesse alguma garantia. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande não aprendeu a fazer guerra com o pai dele. Ele, na infância dele, foi dado como colateral, como uma garantia para o pessoal de Tebas, que tinha paminonas, pedófilas, pelópidas, não tinham os pedófilos lá, os caras lá, inclusive a tropa de elite lá eram veados, né? Isso os caras tinham que ter um... Inclusive botavam o veadão velho antes e o veado novo na frente para o cara ver o macho dele sendo morto para instigar o cara a dar o gaiço. Ah, mas os caras eram miseráveis, né? É isso. É. Se eu fizer um acordo com você e você me der seu filho como garantia, é muito difícil que você vá fuleirar comigo, né? Exato. Eu posso, inclusive, nem matar ele. Eu posso só brincar um pouco com ele e mandar uns vídeos para você, né? A ilha do Epstein, a ilha de pedofilia do Epstein, ninguém ia lá... Tipo, algumas pessoas iam lá se divertir. Tipo, o príncipe da Inglaterra, não sei o que e tal, essa galera ia se divertir lá. Mas a maioria das pessoas que iam para a ilha do Epstein, eles iam criar um colateral. Vamos dizer que eu gosto de você, eu acho que você está bombando na jovem pã, você tem perfil para ser senadora, mas eu não vou botar você para ser senadora e investir milhões de reais em você sem uma garantia sua. Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer, ó, professora Bruna, eu preciso que você pegue um avião e vá para uma ilha e você vai fazer umas certas coisas lá e se você fizer, eu vou investir, eu vou fazer você ser senadora, você ser governadora, você vai ter uma carreira campeã. Agora, eu preciso ter uma coisa contra você. Se eu tiver cenas suas estuprando e matando um menino de 11 anos e esses vídeos saírem mesmo, seus filhos, seu marido, seus pais vão apoiar você? Com data, com testemunha, com tudo? É a chantagem perfeita. É o banco de chantagem, né, Ali? Isso, isso. Isso é um colateral, isso é uma garantia. O colateral... O Xandão tem na gaveta, né? O Xandão tem na gaveta de muita gente. Rapaz, eu acho que muita gente deve ter do Xandão. Você acha que um cara desse... Você acha que realmente o que manda vai meter a cara publicamente? Você acha que Lula é o cara que mais manda no país? É nada, é fachada. Você acha que o Xandão faz o que ele quer da cabeça dele? Você acha que esses caras fazem o que quiser da cabeça dele? É que ele tem a pastinha dele para poder obedecer a ordem de quem tem a pasta sobre ele, você entendeu? Pois é. As organizações, elas são muito maiores do que qualquer pessoa, né? Sim. É. E cruéis. Isso. O colateral é o... O colateral é o... O... A garantia. É a garantia. O DOT, por exemplo, no sistema dotal, é a garantia. Se alguém quer casar com a filha minha, eu dou o terreno, o cara constrói a casa no meu terreno. Eu tenho uma garantia, ele tem uma garantia de que eu estou segurando a barra porque eu botei o terreno e ele vai poder usar enquanto eu continuar casado e eu tenho a garantia que se ele morrer ou sumir, a casa está construída e o terreno é meu, né? É isso. Não se fazem... Antigamente, há 200, 300 anos atrás, o colateral da pessoa era a pessoa. Se você fizesse um empréstimo comigo e não pagasse, inclusive estava a Bíblia, a escravidão, né? Você ia ser uma escrava. Você e seus filhos iam para o brega, né? Isso. É por isso que a taxa de juros durante séculos nunca passou dois, três anos seguidos de 12% ao ano. O dinheiro era real, era ouro, né? Então, voltando. Colateral é garantia. O problema é que quando você me dá ouro e eu te dar um papel de ouro, você não tem como saber onde está o ouro. Quando você me dá Bitcoin, você sabe onde está o endereço de Bitcoin. Inclusive, é possível, por exemplo, até num contrato de aluguel, eu dar um Bitcoin como colateral, eu tenho um endereço e se o cara mover, se o cara mover aquele Bitcoin, eu posso acionar ele judicialmente porque ele foi... ele mexeu num negócio que ele não poderia, né? Quando você faz um contrato de aluguel e deposita na conta de não sei o que, você não tem como comprovar se o cara moveu o dinheiro ou não, né? Não tem. O Bitcoin resolve o problema do ouro porque o Bitcoin é o colateral supremo. Porque o Bitcoin é um chain, você pode comprovar e observar a cada minuto todos os saldos. E se você que fez o depósito, você sabe onde está o seu Bitcoin. Quando o cara emitir vales de Bitcoins, ele tem que ter endereços que tenham Bitcoins equivalentes aos vales. O Bitcoin... Existe um sub-stack, tem um sub-stack do 380, tem vários textos que explicam isso. O Arthur Reis, que é o fundador do BitMEX, que demonstra como é que você pode gerar dólares, como é que você pode gerar reais, ouro. A maioria dos ativos que são negociados hoje, até ações, índices, eles vão ser negociados através de sintéticos lastreados de um dinheiro de verdade, que é o Bitcoin. Na hora que isso acontecer, vão ter mais dólares colaterrados de Bitcoin do que dólares do Fed, vai ter mais ouro colaterrados de Bitcoin do que ouro real. E isso é uma etapa inicial do Bitcoin desmonetizar a realidade física. A gente já viu no mundo que a maioria das riquezas não são físicas, nem os reais não são físicos. Não. Só que na hora que... Nada. Na hora que o Bitcoin começar a gerar sintéticos disso, aí isso vai explodir. A tendência, inclusive, é ter mais ouro sintético do que ouro, é ter mais índices do que ações. Aí esse mundo vai ser cada vez menos violento. Porque existir riqueza em coisas físicas estimula e propicia que pessoas adquiram riqueza através de violência. Na hora que não existir mais riqueza relevante em coisas físicas, a violência vai ser cada vez menos viável. Até o tráfico de drogas... Está aí o ponto do renascimento moral, né? É nesse sentido. A questão do renascimento moral é que mais importante do que a inteligência é a preferência temporal. As pessoas que não são capazes de renunciar ao presente para um futuro melhor, elas não são capazes nem de ter religião, moral, porra nenhuma. E esse tipo de coisa é aprendida. Até as bactérias elas respondem a motivações. as pessoas mudam a preferência dela dependendo do ambiente que ela viva. E um ambiente que vale a pena ser vagabundo. Quem não for vagabundo vai ser exterminado ou vai embora dali, né? No Brasil hoje vale a pena ser vagabundo ou ser honesto? Hoje em dia vale a pena o cara acumula, toma cacete, ele aprende que é melhor consumir, xerar cocaína, não acumular porra nenhuma. Se ele acumular vai ser roubado. Então as pessoas que... Esse tipo de comportamento passa a ser multiplicado. O equilíbrio dinâmico que a gente falou da liberdade muda entre oportunistas e cooperativos. A maioria das pessoas passam a ser oportunistas. Então, na hora que vale a pena acumular, mais e mais pessoas vão acumular e menos pessoas vão consumir qualquer merda. Por exemplo, o OnlyFans, por exemplo, eu acredito que é uma consequência do juro negativo. Essas empresas todas fascistas, o Google, por exemplo, que a gente está utilizando aqui agora, são absolutamente fascistas. Eles têm, desde o início, desde a sua criação, eles têm relações íntimas com o Estado, por seus quais eles não existiriam. os primeiros conselhos de administração da Amazon, em todos eles, tinham caras que já eram acusados de crimes por ações e tudo mais e nunca foram julgados por nada. E nem vão. É tudo amigo do rei. Alexandre, obrigada pelo superchat. O Márcio Luz aqui também tem uma pergunta para você. Renato, ele diz o seguinte, só o El mostrou a redução de poder de compra desde os anos 70, basta ver o que pode comprar com 100 reais, mesmo corrigido com a inflação e preço de casa, carro e comida. Não, isso de fato. A redução do poder de compra é um negócio que não para de cair. Tem um site, whatthefuckhappened1971.com Pode botar lá, whatthefuck, WTF, happened, ele mostra, inclusive, que todas as sociedades na história da humanidade, Roma, Roma, ocidental, oriental, na hora que você deixou de ter um dinheiro que preste, quando você começou a diluição de dinheiro, começa a diluição de moral. A explosão da inflação é a explosão da imoralidade em todos os aspectos. Porque as pessoas respondem a motivações, mesmo que você não mude, a sociedade em agregado muda porque as pessoas que não mudarem são exterminadas. Sim. Não, e as pessoas, em geral, todos os comportamentos são automatizados assim também. As pessoas, é aquela história do... São poucas as pessoas que agem segundo princípios lastreados em realmente reflexão. em geral, as pessoas, elas aprendem por repetição e aí elas aprendem e se comportam dessa maneira e vão indo na onda. O grau de consciência, ele é, na maior parte das pessoas, ele é mais baixo. É no número pequeno de pessoas que ele se eleva e é cultivado. No número maior, não. Então, nesse sentido, a coisa... O efeito bola de neve, ele é permanente na sociedade, do ponto de vista moral. A gente está aí, a gente tem quantos séculos a gente já está de falta de consciência moral, Renato? Do século XIV para cá, acabou o consenso moral. Século XIV começa a cair, do XV para frente é só ladeira abaixo, entendeu? Então, imagina assim, a gente já está aí com cinco séculos de falta de consenso moral, né? Isso que você falou sobre diluição de dinheiro e diluição de moral, num contexto que a gente vem de ruptura com a metafísica, abandono do cristianismo, zero cultivo da consciência e zero aprendizado por parte da igreja, você está ferrado. Entendeu? A esquerda consiste na relativização da moral. A esquerda consiste, a esquerda é uma aliança. A esquerda é uma aliança de quem mama no Estado, de quem quer mamar no Estado, das pessoas que acham, que se acham, que não querem aceitar a realidade, que é o pessoal que se considera minorias, como é que chama? Minorias, minorias, discriminadas. Teve alguma raça que foi mais prejudicada nos Estados Unidos do que japonês, do que judeu? Esses caras não buscam cotas, eles buscam sucesso. É isso. Inclusive, a história do Shomiaghi é uma história que aconteceu com muitas pessoas. Eles meteram gente num campo de concentração inocente, né? É isso. Esses caras que foram as minorias que realmente sofreram a discriminação racial, nunca vim pedir japonês pedir cota. No Brasil, eles se fuderam. Os italianos foram prejudicados até o campo de concentração. muitas pessoas não foram expropriadas. Eu não vejo ninguém discutir cota para italiana, alemão, japonês aqui, que foram as únicas raças que foram efetivamente discriminadas no Brasil, não é isso? Tinha escravo... Tinha escravo... Tinha escravo negro? Não tinha escravo negro? Chica da Silva não era negra? Chica da Silva... Pois é. Dizia, até escrito isso nos registros, tinha escrava branca de olho azul no brega dela. Existiam escravas sexuais. Não é escravo de trabalhar, não é escravo de abrir as pernas em brega, não é isso? Pior do que trabalhar. Negra... As polacas, o que é polaca? Eram escravas sexuais, brancas, judia, loura de olho azul, não é isso ou não? Existiam escravos sexuais. A neta da escrava sexual branca vai pagar pela cota da neta, da senhora de escrava de Chica da Silva, da dona do brega? Você fala isso aí, o Lula te manda um mandado de prisão amanhã. É, porque é... Eu só fiz uma pergunta, não é isso? Eu não afirmei nada. Existem polacas. A polaca é porque eram... Não é isso? Porque os caras, inclusive, chegavam lá, diziam que adote e tal e traziam a mulher e vendiam como escrava sexual aqui, não é isso? Sim, sim, sim. E ainda é feito pra caramba isso, o que tem, esse comércio, esse mercado negro de escrava sexual, é um negócio que nunca parou, né? O Márcio Luz está te perguntando, Renatão, a pedra negra já consegui, os três, eu não entendi bem, ser, ter e poder. Você conseguiu entender a pergunta dele? Eu fiquei meio... Não, não sei o que é pedra negra, não. Isso é um elemento de alquimia de quem? Eu também não. Deixa eu ver se ele aqui embaixo explica, vamos lá. Aqui, o conceito filosófico de moeda já foi destruído e para o seu lugar foi posta uma falsificação chamada moeda fiat estatal? É isso, é porque o conceito aristotélico era de dinheiro, né? Aqueles conceitos aristotélicos que tinham fungibilidade, divisibilidade e tal, aquilo era pra dinheiro, não era pra moeda. Tipo assim, durante a história da humanidade, muitas civilizações utilizaram várias moedas que não prestavam, que era uma porcaria. Inclusive o Brasil em 500 anos viveu o que o mundo viveu em 5 mil. O índio queria coisas úteis, tipo o flintlock, né? Tipo o negócio que gerava fogo, uma ponta de lança, um pedaço de... Quando você não consegue conceber uma coisa metafórica, você vai utilizar como dinheiro coisas que sejam úteis imediatamente, né? Para o índio, o negócio que gera fogo são horas de economia todos os dias, né? Aí, não foi ele não trocava contas e tal, conta, inclusive fazer conta e vender contas, né? É uma coisa que não tem muita utilidade, né? É uma utilidade de enfeite e tal. A humanidade já utilizou várias moedas de baixa qualidade, como o cobre. O cobre foi dinheiro mais tempo do que ouro. Inclusive, a maioria das pessoas acha que existe um avanço sistemático na história da humanidade. A crise da Idade do Bronze, que gerou o estilo de vida do Antigo Testamento, foi uma época que a maioria das cidades e a maioria das civilizações deixaram... A maioria das cidades deixaram de existir, a maioria das civilizações abandonaram a escrita. Isso já aconteceu. E quanto mais complexo o sistema, mais vulnerável, há um colapso como esse. Nós passamos... Existem ciclos intergeracionais. Tem época, como por exemplo a Revolução Francesa, que leva para o racionalismo, para valores masculinos. Aí depois tem romantismo, que vai para valores femininos. A época da Segunda Guerra foi um excesso de cientificismo, né? Aí depois da Segunda Guerra foi um excesso de afeminação. Não, a gente tem que ser o oposto do que era o nazista, né? É isso. Hoje nós vivemos uma época, como o orientador lá do Obama dizia, que a gente está indo para o que a gente vai ter os dois ao mesmo tempo. A questão é que a esquerda vai direto para o travestismo, para o gaysismo, para o animalismo, para as coisas mais absurdas do mundo. E a galera da direita, as próximas gerações de pessoas de direita. A direita, assim como a esquerda, é uma associação entre estatistas, fascistas, que são os caras que mamam do governo, servidores, drogados e criminosos e tal. A direita também é uma associação de três tipos de pessoas que concordam em uma coisa, que existem verdades absolutas. O libertário acredita que tem verdades absolutas. O conservador cristão acredita que tem verdades absolutas. O cara do Red Pill lá hoje em dia, essa expressão, inclusive, eu não posso nem mais dizer que agora quem utiliza essa expressão é terrorista interno potencial dos Estados Unidos. Não só pelo FBI, o título do livro é uma expressão que essa semana a Interpol reconheceu como expressão típica utilizada como terroristas impotenciais em discurso de ódio. Tem que mudar o nome do livro. Esse pessoal também acredita que existem verdades absolutas. Quem reconhece que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ver a Deus através de mim, nesse caso aqui está sendo nosso aliado, mesmo que não reconheça Jesus como profeta. É um cara que pelo menos reconhece a natureza da realidade. Se existe uma verdade absoluta ou não, mesmo que você não concorde com ela. Ela seja, né? Sim. Não, exato. Então, vamos lá. Tem mais aqui umas perguntas. Vamos lá. A Marcelo Caires diz o seguinte. Boa noite. Gostaria de saber, sendo uma pessoa completamente leiga, como começar aos poucos a investir em Bitcoin com pequenos valores? É. O maior investimento que existe nesse mundo é ter uma... Além de ter uma família, né? E a salvação espiritual é a educação real. O que, inclusive, leva você a ter uma família sólida e tudo mais e é a educação real. Se você não estudar, é muito difícil que você tenha uma família que preste, né? Se você não tiver uma educação real, você não vai tratar a sua mulher como deveria, seu filho como deveria, você não vai ter nem mulher, não é isso? Então, você vai estar fodido. É isso. O principal investimento que existe no mundo é a educação real, que é oposto à instituição formal. É buscar se educar. Tem um livro de graça aí no link, se você quiser comprar, a professora está vendendo metade do preço aí. Agora, independente de você se educar, você também pode obter um pouco de educação na prática, só tem uma forma de aprender a nadar. Tem um aplicativozinho, Bipa, Bipa.app, você pode baixar aí, você bota R$5, R$10, que você compra de Bitcoin, saca pela Lightning, saca pela OnChain e procura os tutoriais, você consegue fazer sua autocustódia sem comprar equipamento nenhum. Ou seja, o Bitcoin, ele é um sistema de consenso. Tem vários... Você pode baixar um software no celular velho, no pendrive, no cartão de memória, no computador velho e você gera seus endereços como se fosse um conto numerado da Suíça. Você assina as suas transações que você pode transmitir por qualquer meio de comunicação sem precisar de nenhum equipamento especial. Qualquer dispositivo, qualquer computador, que tenha um software que reconheça as regras de consenso do Bitcoin. Pode ser um tablet velho, uma célula velha, bitcoinheiros no YouTube. Tem todos os tutoriais de tudo que você imaginar em português. Tem muita coisa. Nossa, comecei a ver esse mundo aí. É impressionante a quantidade de gente. O livro é um roteiro de estudos, né? Cada página com vocês. É isso, é um roteiro. Assista esse vídeo, vai lá, não sei o quê. É isso. Aliás, pessoal, um dos méritos do livro do Renato é que o cara dá crédito para todo mundo, até para quem não merece ele dar crédito, cara. dá crédito para todo mundo e falar, esse cara já falou disso e tal e ele falou dessa época. É um livro, assim, marcado pela pessoa que realmente tem humildade e busca pelo conhecimento, entendeu? Então, assim, não é um livro. Eu acho que, assim, baixe o livro, lê primeiro. Se você quiser, tem papel, beleza. Compra, mas não precisa. Eu adorei a versão de você ouvir o livro, porque eu estava aqui reformando o escritório e fui ouvindo o livro. Para quem tem um YouTube Premium, que você desliga o telefone e começa a rodar. A mulher fala roupa, a mulher fala alemão corretamente, holandês corretamente, ela fala latim, os dois é latim, como é latim, como é que tem o latim da igreja, como é eclesiástico. A pessoa pronuncia, tipo assim, a pronúncia da mulher é um negócio assim, não sei o que você não é mais da vida, deve ser acadêmica. Uma pessoa dessa não deve ser, tipo, porra, você não mora em tantos países assim, deve ser uma pessoa que tem formação nessa área, né? É, mas é muito boa a leitura, a leitura está maravilhosa. Então, assim, vocês têm que ler. E é um livro que, o que eu acho legal de ler o livro do Renato é pra vocês entenderem a importância do negócio, o sentido do negócio no contexto que a gente está, tá? E as limitações no sentido que o Renato falou aqui, não sei se dura pra sempre, mas é um bote salva-vidas pra esse contexto e se ele for se atualizando, ele vai segurando. Então, você consegue ter uma visão geral pelo livro e aí depois, eu não cheguei ainda, mas é no capítulo 3 que você explica a parte prática, Renato? Que parte do livro não lembra de qual é o trecho, não lembro de qual é o trecho, mas hoje é a parte prática, o aplicativo que você saca grátis é Bipa.app, e aí você deposita 5 reais, você compra 1 real de Bitcoin se você quiser e saca. Agora, existem dezenas de outras maneiras mais baratas, tem vários, inclusive a gente fala de sites lá que fazem pesquisa de onde está mais barato, tem esquema que você não precisa se identificar, que você consegue fazer negócio sem fazer KSI, existem muitas alternativas. Agora, você só aprende a correr depois de andar, depois de encatear, não é isso? Isso seria uma coisa que você... Inclusive, tem um referral, bote aí no referral, acho que é Renato 38 com R maiúsculo, o resto em caixa alta, que você bota 10 reais e ganha 5, você já vai ter 50% de retorno abrindo a conta na Bipa. Ah, que maravilha! Olha aí, Marcelo, tá aí pra você. Vamos lá, mais pergunta aqui. Bruna, você é a favor do Bolsonaro em 2026? Tentar outra vez? Ai, meu Deus do céu. Renato, qual o seu candidato pra 2026, se há ou qual a recomendação? Eu vou responder primeiro. Eu vou te falar sinceramente, Cláudia, que toda vez que tem eleição, eu falo, ô meu Deus do céu, por que é que vão me tirar de casa pra eu ir lá apertar botão se o meu apertar de botão não interessa tanto, entendeu? Essa é a visão geral que eu tenho. É evidente que a direita no poder, eu me sinto um conforto maior, mas eu sempre me pergunto se esse meu conforto não é ilusório, você entende? Porque a coisa tá amarrada de uma forma tal, é claro que é melhor ter um presidente que fale, que acredite em Deus do que um presidente enfim, tem que aguentar a janja, essas coisas. É sempre ruim. O Haddad, pra mim, é uma das pessoas mais perniciosas do Brasil. Então, ter o Haddad como ministro da economia, é óbvio que é ruim, mas sinceramente, assim, seja sincero com você mesmo, sabe? Uma coisa que eu falei em 2019 é o seguinte, eu só vou dizer o que eu achei do governo Bolsonaro alguns meses antes de terminar, porque o governo é o seguinte, como é que você avalia se foi bom ou ruim? É o legado. Como é que pegou o país? Como é que entregou? E eu vou te dizer, não entregou bem. Não entregou bem. Então, assim, 2026, eu não acho que o Bolsonaro tenha condição de voltar. Eu, pessoalmente, acho que ele tá numa situação difícil, ele teve uma atitude completamente equivocada com a eleição passada, entendeu? Eu acho. Então, assim, eu não sei quem é que vai surgir em 2026 aí pra se mostrar. E eu acho que o Bolsonaro, ele tem um problema que é o seguinte, ele é a expressão verbal do conservadorismo, mas ele tem dificuldade por em prática. Então, ele só consegue satisfazer as pessoas no campo da expressão verbal, entendeu? Das pessoas conseguirem ouvir algo diferente. Por isso que eu falo que tem algo a ver com o conservadorismo? Claro que tem. Ele se opõe ali ao progressismo descarado do PT, mas a gente ainda tá no campo da expressão verbal. Então, em termos de tática, eu não sei se ele tem nem... Eu acho que ele não quer nem voltar, tá? Eu acho que ele nem quer. A primeira frase minha aqui é que o Brasil não é um Estado de Direito. A aplicação da lei não é uma regra no Brasil. É Estado de Exceção. É. O Brasil é um Estado de Exceção. Em um Estado de Exceção, o seu voto na urna é absolutamente irrelevante. Se Bolsonaro for realmente uma posição real, ele não vai ser candidato. Ninguém que seja uma posição real nem sequer tem a possibilidade de ser candidato, não é isso? Tô falando de ganhar a eleição, de ser candidato, não é isso? De ser candidato viável ao presidente da República. As regras... A eleição foi lícita? Tinha uma parte que tinha censura de fatos. O cara não podia nem dizer fatos. Não teve rádio olão. Rádio olão é mentira. Sim. Pelo amor de Deus. Não é verdade. Uma parte podia fazer o que quisesse, dizer o que quisesse e outra não podia. É isso. Pelo amor de Deus. O próprio Bolsonaro disse, ele disse dois anos antes que se Lula fosse candidato ele ia ganhar a eleição. Todo mundo sabia disso. É isso. Se Bolsonaro for a oposição real, ele vai ser autorizado como candidato? Se ele for candidato é porque ele é do esquema, não é? Não existe mais possibilidade de regeneração desse país através da eleição. Até porque a população brasileira está envelhecendo exponencialmente. O Brasil envelhece duas vezes mais rápido do que a Argentina. Nenhum país das Américas fora o Canadá envelhece mais rápido do que aqui. Tem uma fecundidade mais baixa. O Brasil é um país que está envelhecendo de uma maneira muito rápida e a população em pouco tempo até o final dessa década vai começar a diminuir. Países que são dominados por pessoas idosas não tem mudança institucional. É muito difícil. A maioria das pessoas vão ser idosas e o cara vai fazer guerra. Inclusive, esse é o grande motivo do crime estar caindo e não no negócio de arma. O que está provocando a queda de crimes é a redução das pessoas adolescentes que é 90% dos autores e das vítimas de crime é adolescente e adulto jovem. O número dessas pessoas tem diminuído quase 80% a coincidência da queda da criminalidade. Quase 80% da criminalidade desde temer é explicada pela fecundidade e os outros 20% pela questão do monitoramento. A polícia 10 anos atrás não tinha metadado de porra nenhuma. Hoje em dia você consegue com o telefone do cara saber a localização dele o dia inteiro durante meses, bicho. Você acha que isso não faz diferença no trabalho da polícia? Hoje em dia o Big Brother chinês a câmera em Salvador a reconhecimento facial de câmera do metrô prende mais do que qualquer delegacia. Hoje em dia se você compra uma ordem de prisão contra você você entra em qualquer lugar o cara reconhece ele prende não precisa de violência nem de nada ele em sua casa subiu o borro, não é isso? A criminalidade no Brasil tende a despencar privada e a criminalidade pública a explodir porque quanto mais poder o Estado mais arbitrariedades e crimes o Estado tende a cometer independente de quem esteja lá. Vai abusar, vai abusar, vai abusar e assim é o Estado de maneira geral não é um ou outro é o Estado como instituição e se você começar uma coisa que eu sugiro para as pessoas Renato fazer é o seguinte a gente tem na cabeça na cabeça a expectativa dessa história e o bem comum e tal ainda que no pensamento grego a gente tenha essa concepção de política mas é do ponto de vista metafísico é a política em si a política em si consiste na relação dos seres humanos entre eles agora quando a gente fala de política e de Estado na modernidade é outra coisa é conservação do poder é conservação do poder pelos meios que forem necessários usando como instrumento todo mundo e se o voto e a aparência da democracia for um instrumento eficaz aí no caso é para esse modelo que você descreveu de algumas minorias se alternarem como poder esse é o instrumento que vai ser utilizado mas professora alguém que alguém que se candidata a vereador ou que apoia um vereador parente que vai defender os interesses da sua própria família está moralmente errado? não se o sistema é fascista é ilegal um pipoqueiro vender pipoca na esquina sem autorização estatal essa autorização depende de favor político você vai querer que seja da família do inimigo ou da sua? não é isso é o contexto que a gente está é isso mesmo Alexandre Costa está aqui dizendo o Renato pode falar um pouco sobre a corrida pelo aplicativo Vital parabéns Bruna melhor live o Elon Musk foi uma gravação todas as lives são uma coisa todas as lives do Renato são ótimas Alexandre eu me divirto com todas o Elon Musk teve uma gravação do Elon Musk que vazou essa semana dele dizendo que só comprou o Twitter que o único motivo dele comprar o Twitter foi tentar fazer um IP e Lchat que a China conseguiu através de um aplicativo só centralizar tudo tem aplicativo de banco hoje em dia eu nem vou mencionar o banco porque esses caras são filas da puta não merecem mas tem aplicativo de banco hoje em dia que ele tenta te vender plano da Vivo ele diz que se você comprar nas grandes marketplaces do Brasil ele te dá cashback por que ele faz isso? para que ele saiba saiba seu número saiba seu padrão de consumo telefônico que ele saiba seu consumo de padrão nos marketplaces que ele tenha toda a informação sua todas as grandes comparações todos os grandes governos do mundo inclusive o meu golf eles são buscas do aplicativo Vital de um aplicativo que vai eliminar do seu aparelho todas as outras compras e big data de outras empresas e ele vai ser o seu dono quem tiver mais interesse de estudar sobre isso bote aí o aplicativo Vital Substack Guilherme Bandeira em português ele explica bem pra caralho isso a tendência é de concentração sem precedentes na história da humanidade de riqueza e de informação que é a principal fonte de riqueza atualmente se você gosta do conteúdo da professora tenha bitcoin aprenda a utilizar o nosso TR aprenda a utilizar métodos de comunicação mais seguros aprenda a utilizar um sessions elements ou signal porque se você não tiver um dinheiro alternativo e método de comunicação alternativo se você não souber usar TOR VPN você não vai ter acesso mais a esse tipo de conteúdo dentro de poucos anos não vai ter não vai ter mais dinheiro físico não vai ter mais identidade física o controle com esse negócio de GOV se você preencher o seu imposto de renda importando dados do meu GOV você viu que ele sabe bem mais de você do que você mesmo exato sim agora imposto de renda é um negócio que meu Deus do céu um dia que eu consegui me livrar eu não tive inteligência eu não tive inteligência pra descobrir como mas a hora que eu descobri como é um negócio que eu acho arbitragem regulatória arbitragem regulatória deixando de residir no Brasil é é assim só residir em um país que não tenha residir em um país onde existem dezenas no mundo que não tribute nada fora daquele país e se você não tiver renda ali você vai ser isenta isso nossa boa vamos lá a dica app BIPA mais Blue Wallet para começar a acumular satoshes aqui o Eric Doronha deu ali para ali a dica isso é uma dica excelente agora a Blue Wallet está tendo problemas na implantação da Lightning se for sacar saca o Chain inclusive é grátis na BIPA se você não tiver pressa tá aqui o afegão médio tem condições de usar Bitcoin Wallets a maioria do afegão médio ele vai investir em Bitcoin através de sintéticos o afegão médio é relevante agora a gente só precisa investir a teoria das elites de Pareto ela é verdadeira a minoria das pessoas e a proporção geralmente é 0,2 com 8 a maioria dos grandes números que se concentram numa gaussiana numa normal a média se concentra a maioria se concentra para a média exponencialmente então a maioria altura das pessoas se concentra na média riqueza das pessoas produtividade a maioria dos grandes números quando são amostras relevantes eles se concentram na gaussiana tipo a normal a média a maioria se concentra para a média é claro que não são gaussianas exatamente iguais inclusive um dos grandes argumentos pelo qual é raríssimo uma mulher que seja campeã de xadrez de videogame e tal não é que as mulheres sejam muito menos inteligentes que os homens e se você for normalizar por raça a diferença é de menos de 5 pontos de QI a questão da distribuição normal a distribuição normal dos homens ela é duas tipo assim duas de gil padrão maior do que a da mulher tem muito mais idiotas e muito mais gênios os homens então na média mesmo que a mulher tivesse notas maiores os gêos os caras que estão na ponta lá tem muito mais homens isso também é consequência da estratégia evolutiva as mulheres sempre venceram não assumindo risco a maioria das mulheres mais de 80% das mulheres reproduziram na história da humanidade e mais de 80% dos homens não reproduziram na história da humanidade então o homem tinha que assumir risco e a mulher tinha que evitar o risco e essa também é a proporção de curtida no Tinder nesse aplicativo de sexo também não é coincidência mas voltando pra isso se você utilizar de maneira composta o 80-20 você vai ver que não apenas 20% das pessoas tem 80% da produtividade mas como 4% é 64% e menos de 1% das pessoas concentram a maior parte da riqueza e da produtividade a gente só precisa convencer essas pessoas na hora que 40-50% da riqueza sumida do alfé acabou colapsou o negócio nós não precisamos que o brasileiro médio aprenda a utilizar o wallet a gente só precisa que os produtores os parasitas que se fodam eles não precisam a maioria das pessoas é o cara que trabalha na rede de atos de atenção é o empresário é o cara que gera emprego que precisa descobrir isso é o cara que está sendo folhado inclusive tem um artigo porque os faria tem um artigo porque os faria limas não vão aceitar o BTC ele explica inclusive psicologicamente porque o ladrão o vagabundo é aquela questão do senhor das armas o senhor das armas a mulher pede pro cara ir pra atividade lícita ele não consegue o cara consegue o dinheiro através da facilidade ele não consegue aceitar de ir pro negócio que é dificuldade o dinheiro do crime não é investido em bolsa o dinheiro do crime não é investido em carro de Uber pra alugar o dinheiro do crime volta a economia do crime o dinheiro é fácil sim sim qualquer entidade que inicie violência é legítima isso acho que já ficou lá atrás Júlio Jefferson obrigada pelo 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 agora voltando a maioria das pessoas hoje sabem usar um QR Code que não sabia 10 anos atrás talvez daqui a 10 anos uma parte da população brasileira seja capaz de usar o Bitcoin e a grande riqueza e o grande potencial de valorização é porque o negócio ainda mata porque a maioria das pessoas não compreende isso aplicativo vital já começou vejam sobre o registrato do Bacen e os SPC se olhar a plataforma Lattes e o prontuário médico público também o S juntar os três temos o aplicativo vital peraí quais são então é porque o aplicativo vital não é ter toda a informação sua é um aplicativo que vai concentrar todos os serviços comunicação finanças seguro compras isso é o aplicativo não é só ele ter sua informação é ele ter sua informação e você você tá na mão de uma empresa vai centralizar todas as suas atividades financeiras o recebimento do seu salário seus investimentos seus seguros seu consumo de telefone de não sei o que lá tudo tudo o aplicativo vital é isso não é apenas a informação tá e é o que o Elon Musk quer é por isso que ele comprou a China já conseguiu isso com a Lichet o Lichet é rede social é comunicação é finanças você faz compras você utiliza serviços como o Uber tudo o Nostr por exemplo vai ser um desse só que vai ser um desse que você não vai botar nem seu vai ser pseudo anônimo só que as pessoas que vão pra você utilizar o Uber do Nostr você vai ter que ter Bitcoin que a utilização a moeda nativa da plataforma não vai ser real caramba Renato é muito bom conversar com você porque você fala de maneira clara e você estimula as pessoas a realmente saírem da burrice saírem da mesmice e tentarem fazer alguma coisa por si mesmas antes que seja tarde então pessoal tá aqui o livro na descrição a gente já respondeu todas as perguntas do superchat tem muito comentário bom aqui muito obrigada pela participação de vocês legal pra caramba aqui ó por exemplo o pessoal vai comentando chegando tarde não aqui ó os produtores estão no esquema ganhando já etc tem vários comentários legais muito obrigada vocês que são público do Renato que vieram acompanhar essa live e de resto eu queria dizer que aqui na descrição vocês que não conhecem ainda esse é o livro que eu achei tirando aqui o conto do o conto do Yuri Vieira você devia fazer uma live com o Yuri Vieira posta seu contato pra ele porque ele é o conto entusiasta e ele conseguiu criar uma representação literária pra explicar pra qualquer pessoa se você quiser entender como é que funciona na prática o Bitcoin no livro do Renato também tem mas se você é uma pessoa mais que gosta de literatura dá uma olhadinha no último conto do a Sabe a Ingenuidade do Dr. João Pinto Grande do Yuri Vieira esse título aqui é porque ele tira um sarro do bullying da fraqueza geral da covardia das pessoas incrível com esse personagem mas é um livro que emociona é um livro de uma consistência literária impressionante já entrevistei o Yuri e ele é um entusiasta do Bitcoin e o último conto desse livro é uma homenagem ao Satoshi mas o livro do Renato ele é de uma amplitude impressionante provavelmente porque você considera toda essa essa investigação geopolítica que o Alexandre Costa se dedica que o Heitor de Paula não sei se você chegou a ler o Eixo do Mal o Heitor de Paula também era um grande estudioso do globalismo ele era nossa ele é né agora tem o segundo livro dele sobre o Grande Resete ele é um cara extraordinário já teve aqui no canal também enfim então aqui só tem mais uma última tá Renato explica as vantagens aqui o pessoal tá reclamando que a live dura pouco aqui ó pô as lives porcarias duram quase 4 horas mas é por isso que elas são porcarias aqui a gente vai direto no substrato tá o livro do Renato é muito bom todo mundo tem que ter os links estão aqui é de graça baixa e larga de ser idiota e se você gosta do livro físico tem aqui por metade do preço até dia 21 de abril tá bom aqui mais uma pergunta o padrinho tá falando Renato explica as vantagens de declarar e não declarar seus bitcoins quem compra com dinheiro lícito é vantagem não declarar como é que é isso dá pra não declarar é a mesma coisa da vantagem de você ter arma lista e lista você preferia ter arma em sua casa lista ou ilícita ai 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 você preferia ter uma arma registrada aí é mais fácil de tomar a arma de você é mais fácil de chegar em você se alguém fizer aprontar com o seu filho se for atrás do pedófilo no mesmo calibre da arma que estava em sua casa no seu nome é mais fácil de chegar em você né isso ou não tem vantagem quem ter arma lícita tá na mão do estado né se você quiser viajar com sua arma tipo assim tem vantagem se algum vagabundo mesmo entrar em sua casa e você matar o cara com sua arma minha arma tá no documento tem vantagem de ter arma lícita e tem vantagem de ter arma lícita eu não tô defendendo cometer crime não é apologia ao crime isso é um fato da realidade tem vantagem de ter arma lícita e tem vantagem de ter arma lícita assim como existe vantagem de ter bitcoin declarado e existe vantagem de ter bitcoin não declarado Qual é a vantagem do Bitcoin não declarado? Você não ter problemas no futuro se tiver expropriação, se você for doxado, se você for perseguido, não é isso? E qual é a vantagem do Bitcoin listo? Na hora que você for em Tsug, que eu falei, que na Suíça vende residência com imunidade de imposto, ele aceita um Bitcoin. Só que ele não vai aceitar um Bitcoin sem origem. Para você comprar passaporte, para você comprar Bitcoin bond, para você, por exemplo, comprar uma casa, para você realizar um sonho, pagar um tratamento médico, para você gozar, por exemplo, no Brasil, é R$35 mil por mês para o CPF de isenção. Você com seu marido e dois filhos, você, seu pai, sua mãe, seu marido, é R$140 mil por mês que você pode vender de Bitcoin sem pagar um centavo de imposto. E passando em conta bancária e tudo mais, essas são facilidades que só existem através da formalidade. E eu repito aquela história do senhor das armas lá. Você pegar dinheiro ilícito e transformar em ilícito e vice-versa, lavagem de dinheiro, é uma coisa que tem um custo absurdo. Então, você receber o dinheiro em cash na mão, não tem como colocar no sistema bancário, é mais fácil você procurar comprar o ouro na mão, dólar na mão, Bitcoin na mão, do que você legalizar isso, que inclusive é outro crime, não é isso? Então, o custo natural de menor custo, de menor custo de transação, seja o que está no PIX, ser adquirido através do que é formal, se mantendo no mercado formal, e o que é informal, se mantendo no mercado informal, não é isso? Perfeito. Ou seja, é a realidade que manda, você tem que ver o contexto, aquilo que você está lidando na hora. O Alexandre Costa quer fazer mais uma pergunta, ô Alexandre, nossa, que honra ter você aqui, me assistindo, você que é um cara tão bom, tem dois livros do Alexandre ali em cima, naquela parte de lenda ali. Uma última pergunta, só para esticar a live, como ser remunerado em Bitcoin? Ai, eu preciso dizer, tem um, tem um, tem inclusive um que a monetização é em Bitcoin, é o Rumble, não é, Renato? O Rumble, que tem um canal lá, não é isso? Eu não sei dizer, eu acho que o Rumble, a monetização é na moeda deles, mas o negócio é o seguinte, durante mais de 100 anos, durante mais de 100 anos, as pessoas poupavam em ouro, e não era remunerado porra nenhuma em ouro, e as pessoas eram cada vez mais ricas, porque no século XVIII, XIX, as coisas ficaram cada vez mais baratas, porque o crescimento da humanidade era maior do que o crescimento do estoque de ouro. Aconteceram épocas do ouro ser desvalorizado, mas são exceções. Em uma sociedade normal, que a população aumenta, que a tecnologia avança, a tendência é que um dinheiro de verdade, ele ganhe valor, que as coisas sejam deflacionárias. A princípio, se o padrão Bitcoin dominar, sua preocupação não deve ser monetizar em Bitcoin, mas não perder os Bitcoins que você já tem. Tem um tenente coronel lá da Força Espacial Americana, que hoje em dia é um principal livro de Bitcoin vendendo aí, que ele defende que não existe primeira emenda sem a segunda. Isso é verdade, e a recíduca também é verdadeira. Você só tem direito a livre expressão se você puder ter armas, e você só pode ter armas se você tiver direito a livre expressão. E o Bitcoin é livre expressão. O Bitcoin só pode ser proibido, proibindo a livre expressão. O Bitcoin é expressão. Software. Software é expressão. E você envia de Bitcoin enviando uma mensagem. Se você não puder enviar mensagem, se você puder enviar mensagem, é impossível proibir o Bitcoin. Então, respondendo a pergunta do professor, existem várias maneiras de remunerar. Existe lending, existe funding, existe cash and carry. Agora o professor Colin, tem vários cursos aí, inclusive de você rodar nó pra monetizar na Lightning. Existem dezenas de maneiras, inclusive no livro tem 10 maneiras de ganhar dinheiro com Bitcoin, a gente explica um por uma. Você pode fazer P2P, retabilizar, você pode vender consultoria, você pode vender serviços de Bitcoin. Isso tem dezenas de maneiras. A questão é que todas elas representam trabalho e apresentam risco. Não existe remuneração sem trabalho e risco. Isso tá no Antigo Testamento, isso tá na Bíblia, isso é o limite da realidade. Qualquer remuneração que você tenha, ela é proporcional a seu esforço e a seu risco. Por que o Bitcoin aumenta dezenas de vezes a cada quatro anos? Porque ele também caiu 80, 90% a cada quatro anos. Então, você tá aceitando potencial perda pra ter potencial ganho. Não existe lanche grátis, bicho. O Bitcoin é uma possibilidade de você ganhar riqueza, de você ganhar liberdade, mas ele também tem um preço. Se você ganhar 30 vezes o seu dinheiro e depois você perder 90% disso, você vai assistir, você vai ter vontade de vomitar, você vai passar mal e tal. Isso acontece, é normal. Isso é o preço, não é isso? Se você não for capaz de aguentar a queda, você também não vai ser capaz de aguentar o ganho depois de ter ficado até o fundo. É alto risco, né, Renato? O pessoal tem que ter coração, né? Se você comprar o Bitcoin e colocar na sua wallet, se você comprar 50 dólares por mês e colocar na sua wallet o que você gerou offline, que nunca foi exposta na internet, é baixíssimo risco, no longo prazo. Se você ficar olhando a cotação, se você ficar tentando monetizar, é alto risco. Se você rodar nó, é alto risco. Se sua casa foi invadida, o cara pode roubar seu nó. Você tá na internet, você pode ter sido roubado. Absolutamente seguro, é apenas as coisas que nunca tiveram na internet. É possível você gerar endereço de Bitcoin, botar dinheiro no endereço que nunca tenha tido na internet. O Bitcoin tem duas chaves, uma pública e uma privada. É uma espécie de criptografia simétrica que nem existia na época da Segunda Guerra. É possível fazer isso. Você pode, inclusive o Obama entendeu isso em 2016, imagine, um vagabundo, mas é um vagabundo acadêmico, foi tracista, foi prostituto, não é isso lá, né? Tem um cara que estudava, tinha o costume de ler, estudar. O Obama entendeu o Bitcoin em 2016. Ele entendeu isso, se isso não for proibido, qualquer um vai ter conta numerada na Suíça, fora da internet. É exatamente isso que é o Bitcoin. Tá. Então aí, pessoal, essa descrição aí é mais uma daquelas acertadas do Renato, tá? E o livro é assim o tempo inteiro. Eu fico impressionada com a energia do livro, porque assim, cada parágrafo você vai aprendendo um monte de coisas. E é aquilo que você falou, né? Você domina suficientemente todas as áreas implicadas na exposição correta da complexidade, não é da complexidade, mas do... Tem noção. Dominar é difícil, não tem noção. A questão é que o livro dá uma mensagem que não é feita. Você tem uma noção boa. O livro não é técnico. O livro não ensina nada de programação. O livro não... Tem um master de Bitcoin do André. Tem livros melhores em todos os aspectos específicos. O livro existe pra chegar pra pessoa e dizer, olha, isso é uma arma, beleza? A arma serve pra essa guerra e esse é o inimigo. Se você der uma arma na mão de alguém que não sabe o inimigo e qual o conflito, ele vai fazer merda. O cara pode ser um gênio supremo. Várias pessoas... A maioria das pessoas tiveram Bitcoin e perderam. As pessoas não entendem o contexto que a gente vive. A maioria das pessoas que entendem mais de finanças, mais de informática, mais de governança, mais de tudo, não aproveitam a tecnologia porque eles não entendem o contexto que a gente vive. O livro foi somar os ensinamentos do professor Alexandre, do Olavo e tal. Criar um cenário. Isso, com o cenário. Explicar a guerra. Olha, o R-15 é uma arma que utiliza munição 662 e tal. Se você quiser saber mecanicamente, você procura um armeiro. Mas aqui, você vai botar o carregador aqui, você vai mirar e atirar naquele cara que tiver essa cor, nessa direção, porque esse cara vai te matar. Se ele chegar perto, ele vai atirar em você. Não é isso? Isso. O manual é esse. Aí a gente vai explicar como é que opera a arma sem falar da mecânica interna, a CH, a pistão, não é isso? É um manual prático, um manual de estudo. Se você quiser aprofundar, lá tem referência para tudo. Tipo, pesquise isso, pesquise isso, assiste esse vídeo, não é isso? Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Eu sempre falo aqui, as lives aqui são curtas porque eu tenho filho, tá? Eu gosto muito de estudar e tal, essas coisas, mas as minhas crianças estão me esperando e muito obrigada mesmo, viu, Renato? Eu nem faço esse horário, eu costumo fazer quatro da tarde, mas eu quis fazer esse horário para que as pessoas assistissem. Pessoal, compartilha essa live, compartilha o livro do Renato, vamos ampliar aqui a difusão. Tem um amigo meu que falou mais ou menos um mês para mim que foi quem me falou de você, Renato. Eu comecei a acompanhar você porque ele me falou, que ele falou assim, pô, Bruna, as pessoas precisam divulgar mais a questão do Bitcoin. Foi a primeira pessoa com quem eu conversei e tal, para além das coisas do Yuri Vieira, e ele falou, não, eu consegui seguir e eu achei você demais, achei você ótimo, então eu espero que você tenha cada vez mais entrevista porque você consegue a maioria dos bolsonaristas já estão começando a acordar. A maioria dos bolsonaristas já estão começando a acordar, que é um estado de recessão, que não tem eleição, não vai ter regeneração. E a questão de Samuel da Bíblia, se você confiar em um rei, você vai perder seu filho, sua filha, tudo, você vai perder tudo. Exato. Você tem que confiar em você. Nenhum homem vai salvar a sua família se não for você, seu pai ou seu filho. Exatamente. As pessoas estão começando a compreender isso e que elas têm que se salvar. E um dos instrumentos é o Bitcoin, não é o único. Você pode entender de arte, de gema, de vela, tem várias outras maneiras. Só que essa é uma maneira fácil, barata, universal, não é isso? Isso aí. Ou seja, é algo que está ao seu alcance, tá, pessoal? Então, aproveitem aqui essa gentileza, esse gesto de caridade que o Renato está fazendo, difundindo isso de maneira tão clara aí, se colocando em risco que é o que a gente sabe que está acontecendo. Mas, enfim, se a gente não... Sendo o cerne da vida também o sofrimento, se a gente não se dedica a esse tipo de tarefa, a vida não tem sentido, entendeu? Então, o negócio, o caminho é esse aí. Obrigada, Renato. Foi um prazer te receber aqui. A última ordem do nosso mestre foi que divulgasse a verdade a toda criatura, não é isso? Exato, exato. E é isso que você está fazendo. Muito obrigada. Pessoal, boa noite e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.